Ih, já era. Já era, já era. Nossa, não consegui, mané. Toma aí a campainha. Não, tá bom. Não vai atender não, deixa correr pra depois. Ah, ele tá com a C4, mano. Ai, que pecado. Dá nada, dá nada. Tem que matar todo mundo, bora. Tem que matar todo mundo, bora. A gente não precisa. Olha a liga. Olhando liga. Tem água. Tomou, tomou a HS, tomou a HS. Sapão, sapão. Peguei. Tem com saída já. Peguei aqui, na água. Tem liga, um. Dois liga, dois liga, dois liga. Os dois ultimos liga. Tô só já. Ih, caralho. Nem vi que meu time tava ali. Ainda bem que apagou ali. Tem que matar, né? A gente esqueceu desse detalhe. Tem, tem que matar. Menos 30 outro. 10. Feitão? Caralho. Cala a boca, cabumda. Que tal, me calizando. Como é que você está? Quanto tempo, cara. Ele já chega assim. Cala a boca, vagabunda. Aí, carreguei. Ó, bonitinha, mano. Tô ligando. Tá com uma C4 desgraçada, velho. Tá com uma C4 desgraçada. Peraí da Globo. Gostou, né? Ó que eu vou aqui, ó. Pra você, exclusivo. Peraí da Globo. Pô, eu quase dei TK umas três vezes, mano. Ah, é. Tem que lembrar, né? É, porque ele tá jogando CGC no time. Não tem, né? Entendi. Pode dar despausa aí, galera. Bora. Tem que esperar o time agora, né? E aí, tem como dar de spawz aí? Oh, hoje eu... Barra de spawz. Barra, barra, unpause. Vixi... Não foi não, velho. Quem deu essa cala aí? Eu dei no console, eu dei no console aqui, ó. Foi, acabou. Tá, tá explicado. Cszinho, Kali. Vambora no CS. Olha a pose. Olha o flash. Ah, mano, os caras estão trollando já. É, a música. Vai que eu vou bangar perfeito aí. Opa. Tô cego. Tô cego pra caralho. Tem três ligas. Toma cuidado aí. Morreu um. Ó, esse smoke nem nossa não, viu? Morreu dois. Morreu três, liga. Cadê, mano? Tem que plantar azul. Planta. Planta. Precisa não. Precisa não. Precisa não. Precisa não. Como que o destaque não foi meu? Ué, foi de quem? Matei dois de doze. Fui eu? Ah. É porque eu que peguei a info, né? Porque tu gastou mais dinheiro. Ninguém quer minha macaquinho aqui, ó. Agora é arma de homem, fi. AK-47. Tô com arma de homem aqui também. Ficando curto. Eita. Galei o arma de que ele, queridos? Banguei, tá? É. Subiu, subiu, subiu. Peguei. Caralho. Nada, liga. Tem outro em vida. Rua, 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 rua. Pô, tava de lado. Vou lá o outro. Vou com azulzão aqui, ó. Tô azul, tô azul. Pro fundo, pro fundo. Dentro do bombe. Gris, gris! Dentro do bombe. Dentro do bombe. Cês viram que a... A bomba tá lá em cima, né? Tava miado. Aham, ó. Precisa de alguém aqui, mano. Ficou sem saída. Beitasse aí, cê pega os dois de lado. Caralho, a gente tá usando a cabeça. Salve, Gabs. Como que cê tá? Sustão? Não apareceu o sustão? Não apareceu o susto. Meu amigo. O que cê tá fazendo? Agora entendi porque o cara perdeu. Caralho, eu jurava que na smoke eu não pegava a porra da Bang, mano. Não vai ser S2 não, mano. Pô, eu tô dentro da B, mano. É, mas a bomba é dos humanos. É, mas a bomba é dos humanos. Eu também tô dentro. Tomei, tá? Tá os dois aí, Matheus. Tá os dois lá. Tá os dois lá. Tá os dois lá. Calma. Não, o cara já tava ali. Pô, Deus. Eu achei que pela smoke não bangou. Pode nem brincar, hein. Do 12, pô. Achou o quê? Cara, ele smokeou e bangou na frente da smoke. Ficou olhando pra Bang, velho. Achou que não ia pegar, velho. Achou que a Bang não atravessava a fumaça. Esses caras que jogam a COD, acham que tudo faz sentido, mano. É realista, pega. Tá bom, tá com uma granada dentro da fumaça. Tô cego pra caralho. Tô bem. Ah, eu tomei uma de scout, mano. Descout? É, o cara tá de scout mesmo. Morri na B, mano. Tava roxado? Não, tava lá dentro, mano. Tem a M daí, tá vendo? Tô com 10 de HP. Tem uma K lá na frente, ó. Olha a árvore, hein. Não olhou. Morreu. Aí. Boa. Abri, B. Vambora. Bang aí. Bangou. Eles estão lá, seus filha da puta. Sim, a gente é desse. Ai, nossa. Quantas que eu jogando no foda-se as Bang. Faz essa Bang não, pô. Só fã. Ai, ai. Banheiro, banheiro, banheiro. Ai, Kaique, você errou esse tiro. Horrível. Isso aí, falou, vagabuna. Falou, Kali. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, viu? Eu tô o Costa. Preciso esperar um pouco aí. Eu faço a bunda. Não, fodeu, mano. Não, mas os cara tá costas das costas. Pega ali, shape-se. Pega ali, shape-se. Ah, mentira. 50 de vida. Pode acertar já, Kaique. Pega a bomba. Não posso mais fazer clipe, mano. Acho que vai tá fundo, Choque. Não, fundo não. Lixeira. Acho que vai tá ali onde o Kaique tava já. Lixeira, lixeira. Certeza? Sim. Certeza. Carrozinha de Borogodó, véi. Ué. Ei, tava lixeira? Tava, pô. Morreu lixeira. Ué. Ué. Manda uma Kaique, Choque. Queria jogar com vocês, mas só tem um CS2. CS2 já tava coisado, já? Aí trolou, mano. Já, pô. Bane esse cara aí, mano. Não, o Ariel ao mesmo tempo tá abrindo o CS2. É o Ariel tá abrindo o CS2, esse filho da puta. O IVM e o CS2 mesmo tempo. Não, esse cara é o bravo, véi. Tá aí, mixou tudo. E aí, Azul. Só tá nós aqui. Eu pensei em começar a fazer academia, só que ela faz academia no mesmo lugar. Poxa, come ela também, mano. Aí que é gostoso. Ninguém, Choque, ninguém? Ninguém, ninguém, ninguém. Uh. Vamos entrar nessa liga aqui. Carai, tá. Vamos fludar com ele. Fazer o time atacardico. Vou fazer smoke cell, Azul. Vou molotovar algum lugar. Vamos executar pra cá. Vamos executar pra cá. Tóxico. Vou molar céu, velho. Não sei se eu sei molar céu ainda. Só tá... Agachado? Acertei aí o céu? Acertou na barra. Molou nada. Foi quase, foi quase. Tá bom. Sem saída. Sem saída, tem. Tá. Tô olhando. É cara, leva no banheiro, bebe água com ela, fala que tá com C. O meu flick não tá bom hoje, tá bom. Tem com saída e sem saída. Nossa, tem costa, tem costa, tem costa. Tem 3 sem saída e sem saída. Tem cimento. Boa. Ui. Ai, quase. C4 tá pro C, C4 tá pro C, Matheus. Boa. Acho que esse era o cara do cimento, era o com saída. Relaxa. Certei mole. Cuidado, costa. Ah, não é bom. Ai. Caralho, caralho. Tira a cara. Pegar. Boa. Boa. Isso, 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 isso. Corre. Corre. Essa não, pega corre. Oh, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Dropei, dropei, dropei. Cadê? Tá na frente ali. Safe? Todo mundo com? Safe, safe. Caralho, eu só matei no pistol. Não, 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 não. Quase era, meu PC travou. Vixi. Não, normal. Não consigo ser amigo de alguém. Já amei. Concorda? Não. Tem mei, hein. Vou ser amigo de Jesus, porra. Acertei. Eu bango o fim, se quiser, velho. Só ele te ama, de verdade. Nada ali. Um cravado. Um, do cravado? Cravado. Vou deixar a C4 na liga. Hum, tá lá ainda. Aí, errei. Pensei que você... Pensei que ele tava vangado. Peguei, boa, peguei. Tem um pro fundo. Tem um pro fundo de alp. Cadê a porra da C4, moleque? Tá na liga, su. Tá aqui, porra. Lá aí mesmo, pode acabar. Tá bom, ele vai dar a cara. Ele, ele... Ele vai ali. Vou jogar minha cueca. Pode dar tapinha não, é, Bicão. Tava, tava fundo mesmo, rapaziada? Tava. Tava, só que foi lá pro fundão, lá. Falei pro bom, mesmo. Falei pra SWAT. Banheiro tem nada não, né? Não salva? Tem. Tem um banheiro aqui. Pra esquerda aí. Pra esquerda, Matheus. Encostada. Mais um, mais um. Encostada, encostada. O chão no... Ai, Matheus. Precisa que você tenha entrado um comigo. Entrou, entrou, entrou. Entrou no banheiro. Dentro do banheiro. Pegou, pegou ele. Pegou, pegou. Cover? No lixo? Cara, meu time tá... Meu time tá top 10 granadas, mano. Banco 1. Banco... Tem lixeira. Ai. Deixei o outro tabaco. Você denunciou. Vixe, Mari. Mano, o Dancio ficou tanto tempo ali olhando pra parte. Eu falei, mano, onde ele vai fazer essa smoke, mano? Ficou ali, ó. Dez minutos, mano. Aí, do nada, a smoke cai costa. Aí, eu falei, ué. Hummm. Eu acertei a placa sem querer. Aí, eu falei, ué, mano. Ficou dez horas calculando o bagulho. Acertei a placa sem querer, velho. Bora, rush sapão. Quem smoke? Bora. Eu smoke, eu smoke. Beleza. Mentira, não sei fazer não. É só jogar no chão. É só? Você tem smoke? Não, mas... Não, tem o bang. Ué, é complicado, né? Ah, fica pra tudo aqui, mano. Porra, vai tomar no cu. Muita fé, muita fé. Aí, mesmo. 3, 2, 1. Ah, docego. Para de bangar, caralho. Que isso, mano. Ah, velho. Porra. Intóxico. Caralho, todo mundo. Todo mundo passou no smoke. Só eu que morri, mano. É o mouse novo. Caralho. Pô, eu tomei três bang na cara, mano. Vai tomar nu. Que docemento. Boa. Caralho, ai quis atirar todo mundo na né, pai? O que é que é o claus, cara? Cadê, cadê aí? M4 com 60 balas igual o Code. Os caras morreram. Todo mundo do formando o cara, mano. Pô, para, mas todo mundo passam no reclamo. É claro, eu tomei três bang, mano. Não, tomei três bang. Não, o time no pé é deco não, pode forçar ai. Nós vai jogar no modo Hard, mano. Então, beleza. Caralho, o cara tá me telando na quique aqui, mano. Mano, o cara tá com três bang lá no sapão, velho. Caramba, Kaique, você não deixa dele. Foi uma minha. Vai perder, velho. Eu achava que os caras já tinham parado com isso já, velho. Tô cego. Tô cego. Tem balão? Sim. Peguei não sei aonde. Balão. Tem balão? É, olha o balão aqui, ó. Nossa, tomei uma alp varada aqui, filho. Tá no fundo, tá? Tá no fundo. Peguei da B. Pega a arma lá. Pro fundo, pro fundo, pro fundo. Ele tá na cara aqui, que nem louco. Pro fundo, pro fundo, pro fundo. Calma, calma, calma. Pegou, pegou, pegou. Peguei. Que isso? Que isso, mano? Lixo, lixo, lixo. Fica mirado, fica mirado. Botei pro banheiro. Tô mirando lixo. Ah, o cara nem deixou o cara da cara mesmo. Vou jogar de alp, quero nem saber. Quem vem pedir é viado. Eu vou também. Vocês viram como tava a minha alp, né? Pegando tudo. Não viu a minha, pai. Você vai ver a minha agora. Relaxa, eu só preciso aqui sim. Não, a do Dantas tá quente. A do Dantas tá quente. Quer trocar não? Essa alp e eu, Kaique? Não, não quero. Eu duro. Ué, eu? Não é teu roxo não? Não. Ué, não. Quem que é o roxo? Pera, mas eu não tava de alp. Eu sou o roxo, mas eu não tava de alp. Não, eu te dei alp. Ah, é que você falou que quer trocar essa alp. Eu pensei que eu tava de alp. Eu falei, ué, mas eu não tô de alp. Não, eu não. Peguei um já. Olha o Dantas. Olha o Homem já. Vou pegar o do fundo, relaxa. Vai lá, vai lá. Eu fico no Ray-Frag. Ah, tava com a faca na mão, mano. Inquecimento. Ah, cadão do cara do FAA. Ele já avançou, vagabundo. Peguei, peguei, peguei. Vai roxar sapão aí, mano. Sapão, sapão. Agora que eu vi que eu sou C4, mano. E aí, a gente vai pra onde? Tem um pra B e um pra A, mano. Vou pegar a Liga. Fiz barulho aqui. Tô Liga, tô Liga. Beleza. Pode ter no Canudo ali em Kaique. Onde que é Canudo? Quando você sair da Liga aí, mano. Onde que é Canudo? Não é meio, não? Isso aqui é Canudo. Não, pô. Varou. Achou. Varou, tiro. Achei que você ia pro outro lado. Vem pra B, vem pra B. Caminho. Ele pode estar sapão. Ele pode estar sapão. Ele pode estar sapão. Não, eu quero que ele foguei algum fio. Bora abrir aqui, ó. Foda. Quase, quase. O cara não estava, não pode fazer. Ai, sapão, sapão. O cara esperou plantar. Tá zoado, outro. Tô zoado. Eu dei tiro varado de Alpi. Eu também tô zoado. Não, ele tá mais. Ele tá mais. Eu tô com dois de V. Vai em cima, vai em cima. Desceu. Calma, deixa o cara. Deixa o cara, deixa o cara. Calma. Coça na madeira, coça na madeira. Aê, porra. Não é madeira, não, pô. Cemente, semente, 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 semente. Madeira, pão. Direita, direita, direita. Não tem madeira, não, pô. Aê, drop-se, Alpi. Pra quem? Pra mim, pra mim. Deixa eu jogar. Tá, vai. Uma vez de cara, vai, vai. Tá aí no chão. Vocês que se virem. Ah, mas aí não foi pra mim, mano. Foi pro outro cara. Aí você olha pra Alpi e pega, no ar. Mano, ficou uma AK sobrando ali ou eu tô louco? Não, não, não. Achei que eu tava louco. Ó, mas aí quando eu morrer, vocês pegam, vai. Nossa, já tinha um AWP e meio, ainda bem que ele errou, mano. Banguei pra direita. Dois, dois, dois. Um 52 e o outro taminhado também. Nossa, mano. Caralho, time. Essas banguei, só as perfeitinhas, mano. Isso, cara, pô. O cara também pode fazer, sabia? Não era dos caras, não. Aí tem avançado fundo, avançado fundo. Ah, e avançou banheiro aí também, ó. Caiu com a costa aí, o laranja. É o último, então. Ele pode ter passado pro meio também. Vira B ou mid? Não, não. Já era. Tá, ele tá. Vira B, vira B, choque. Ah, ai não. Aí não, Kaique. Eu tava com a mira na cabeça dele, eu queria pegar o 5K. Vai plantar direto. Vem lá. Eu plantei. Ah. Os caras aí, Matheus, tem 5 mil horas de sétimo. Ele tem um plano, ó. 5 mil só nessa conta. Nunca, nunca que ele perde. Foram as outras 5 que ele tomou ban. O cara sabe muito, cara. Ele tá louco? É louco? Pegar a up do cara dele. Olha a assistência do pai ainda, não tem como. Engraçado que quando os caras abrem nos caras, os caras abrem sentado. Né? É o quê? Cadê? Drop a up, drop a up. Quem pegou a up? Não, não. Oxi. É a vez de quem agora? Não pegou, não pegou. Pô, mano. O cara jogou a up fora. Ninguém jogou a up fora, não. O Kaique não pegou, pô. O Kaique tava morto. Ele se matou. Não, mas quando eu morri era pra ele ter pegado. Ele tava do meu lado. Sim, ele ia morrer do mesmo jeito. Kaique vai tomar uma aí já. Vou abrir fundo. Eles vão, eles vão deixar fundo. Eles tão bangando fundo. Vem aqui pra abrir. Banguei, pai. Tão na smoke, com certeza. Ah, ele ruxou liga. Liga. Hum, cara forte. Tá forte esse aí. Ah, mentira que não pegou. 87. Eu nem vi esse cara, mano. Amoplado, Kaique. Aí. Skinzinha de mim. Liga. Cara, mano, que isso? Ai, ai. Ah, vagabundo. Eu tava carregando. O lá só ajuda o cara, pô. Pô, mas ninguém vem, mano. É 5v1, mano. Vamos ter mais vontade aí. Esse cara tá tudo miado. Olha isso. Os caras fazendo grana. Eu vou ver pro primeiro que eu aparecer. Os caras tá nesse lenga-lenga. Porque eles tão com a bomba. Ah, não. A bomba tava lá. Subiu liga. Boa. Não, eu da liga era esse aí, Kaique. Agora eu da rua. Vai que tem outro liga. Ai. É. Pode ser também. O cara tava logo. É porque não é o CS2, cê tá ligado? Se fosse o 2. Se fosse o 2, mano. O choque caiu de novo da calma? Ué. Pô, tô mudado? Acho que ele tá fazendo merchan. Ah, tá, mano. Ai, mano. O choque. Tava na hora do Wad aí, cê tinha que fazer o merchan. Ah, caralho, mano. Valeu. Foi mal. Falei, zão vai vir na próxima. Falei, zão vai vir na próxima. O cara tá achando que eu sou um escravo aqui, batendo nas minhas costas, mano. Sai fora, seu viado. Sai, tataravangue. Errei a vangue. O cara errou a vangue. Com B então, eu já pegou aí. Não tá lá, é só um. Tóxico muito meado. Matei, matei. Não, boa. Caralho, quebrei o pé aqui, mano. Eu teve um com saída. Matei. Ai, mano, tem um ligação ali, mano. Caralho, tomei até um susto quando o cara apareceu. Aí, que tal? Cabecinha, o cabecinha tá ligação aí. Valeu. Boa. Ai. Boa. Céu, eu acho. Tem arma aqui. Ai. Tomou 52. Tá, céu? Céu. Boa. Sai fora, vai mandar a foto da sua bola nem fudendo, desgraça. Sai fora, essa porra. Olha a conversa do homem, velho. Vou mandar a foto da bola da sua DM, sai fora, desgraça. Manda, pode mandar negócio. Dropei, tá bom. Ai, tá bom. Me devolve, me devolve, me devolve. Ele manda ali, eu só espero com um ponto ainda. Ó. Cê prefere a M4? Você prefere a M4? Prefere a M4. Aí, o cara roubou. Tá bom, tá bom. Tá ligado, 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 tá ligado. Tô meio da B, mano. Vambora, vambora. Entra nesse fundo aqui, ó, do caí. Vai. Tem banheiro, banheiro. Ih, trocou da ótica. Boa, boa. Tem um... Vai ter banheiro de alp. Calma aí. Pega a pezinha aqui, pega a pezinha aqui. Vixi. É isso. Esse tá bom. Vambora, vambora. Vai, vem aqui, trotando mesmo. Vambora. Onde está aqui? Tá aí, já esperando vocês, ó. Aí, tá aí pulando. Aí, dá ali, porra. Aí, que vai ser a M4. É, já tamo no A, ali. Como é que eu tô longe, pai? Tem smoke em barra, daras. Planta aí, planta aí, caminhão. Como é que você dá cover? Pronto. Dá cover rua, cover rua. É... Bancou. Fora que eu acho que o outro vai estar fundo, mano. O outro tá costa. Não vai, não. Vai estar rua. Porra! Aí, só com essa hip no tempo. Caralho, entrei na mente, mano. Último round, galera. Deu risada, me desconcentrou. Dropa o pique aí. Oi, mano. Eu vou depilar só pra ver você, mano. Olha o papo desse cara. 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 Olha o papo aí, Kiki. Uhum. Você não foi? Humilde. Tá na mão já. Eita, o aposentado comprou o op. Não, eu tô bem de op, cara. Não, o choque tá bem, mano. Eu tava bem de op também. Era isso. Só aquele dia lá. Um aposentado comprou o op. Kiki, você mata esse cara aí. Tem alp avançado aqui no... Na rua, boa. Era famas, mano. Vê fundo aí. C4 ATR, hein. Tomei HS, então. Dá pra entrar B aqui, mano. Tem pro fundo. Eu tô no cima. Meio de onde? Sério? Sério. Rua, 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 rua. Pode entrar aí, ô... O sapão aí, Matheus. Peguei rua. Desceu. Desceu água. Tem água aqui. Tô mirando. Vocês não querem vir pra A, não? Peguei água. Não quero. Último tá comigo. Liga. O que esse cara tá fazendo? Isso aqui é Tik Tok, ó. Vai, então. Dá tiro. Quase, mano. Ia pegar, hein. Matou do lado. Eu vi o rastinho da bala, véi. Não, não. Bateu do lado. Não, se fosse S2, vocês tinham visto. Verdade. Verdade. Não, sai ligado lá. É o último round, não? É, então. Nossa, tô tão acostumado com curta. Não, é 9 e 6 que tá fazendo. É. Você é burro? Você é burro? Falei que era longa desde o começo. Ixi. Vai ele. Vai ele, mano. Vai pegar esse fundo aí. Sempre tá rushando, né, esse vagabundo? Fundo não. Quem tá bangando é quem tá rushando esse meio. Ah, eu tô certo. Tem rua. Não sei do que, mas... Tem um rua. Tô ligo. Atrás da rua. Tô atrás dele. Só batendo aqui em linha, véi. Crava aí, Xok. Crava aí que eu vou passar. Bora, Matheus. Tô no refrague aqui. Bora. Trava a banca, viu? Isso. Boa. Vai demorar muito pra acabar ainda? Lixo. Vai, que a gente tá jogando uma longa, pai. Faz tempo que a gente joga uma longa. 16 acaba. Vamos entrar com essa mola. Toma aqui, eu vou meter a... Ai, tem aqui. Tem a safada aí embaixo. Tem a safada aí embaixo. Banca. Se esquerda, se esquerda, toma. Tá aqui. Ah, e o outro subiu a escada. O outro subiu a escada. Olha os dois aí. Vai entrar os dois de uma vez, eu vou espetar. Vai entrar os dois de uma vez. Ai. Pegou o varado na perna. Vai entrar os dois de uma vez, eu vou espetar. É, gato, pariu. Putão. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo. Fica aí, família. Bora, rushzão, liga. Vai, vamos. Nossa. Sacão aí. Vamos, já me enrolo, filho. Então vamos, então vai. Liga é meio. Não, mas meio, meio, mesmo. Pode ser também. Não, rushzão, então. Sapão. Não, mas sapão é lá na B, pô. É na B? Tô cego. Tô enxergando. Tô enxergando aqui, mano. Tô enxergando. É B, família. Rushzão. Flashback. Tá com a B, meu irmão. Tá gastando a bug e a tua desgraça. É B, meu irmão? Olha quem fala. Já tá andando dentro da B. Nenhum FK? É, família. Vedeu bosta, viu? É, de certo. Ah, que seu herói, esse cara aí. Não, vamos embora. Se for pra morrer, vamos morrer juntos. Bora, bora. A gente tá tudo no capão aqui. Peguei. Vai dar bom. Céu, céu tem um. Na esquerda. Oi, não tô... Marcando o céu, tô marcando o céu. Ah, tem um escondidinho aí embaixo. Boa. Tô dando cover, tô dando cover. Defusa, defusa. Ah, defusa. Com saída, com saída. Acabou. Com saída. É isso, é isso. Rapaz, a nós é muito bom, velho. É isso, é isso. Confia, confia, pô. Confia. Tô com mais kill que o prata, pô. De novo, hein. De novo, hein. O que vai espetar vai ser minha bola na sua DM. Sai fora. Ô, mano, esse cara é viado, velho. Eu vou ficar assim, velho. Vamos embora. Ruxa de novo. De novo, de novo. Ruxa meio de novo. Ruxa de lá e tá valendo. O cara é uma capa de várias, cara. Ô, Azul, era pra rushar lá, pô. Trô. Ruxa, hein. Ruxa aqui. Tô rushei. Nossa, dá pra ver nada, mano. Tá bangado, mano. Tá bangado. Acho que tem parking. Tem parking. Banga parking pra mim aqui em cima. É B de novo, cê. Não tenho, não tenho. Tem, tem. É B de novo. Matando a B aí, mano. Peguei. Boa, choque. Ele tava armado? Ah, mentira que eu errei esse tiro. Nossa, plantaram B já. Nós confiamos em você, tá bom. Boa. Dá pra fazer tranças nas bolas já. Boa. Abra sapão, abre sapão. Boa. Milde. Tem água, água. Tem água, um. Come, come os dois juntos. Come os dois juntos. Calma, calma. Não precisa ver carregar não, pô. Não é COD não. É água... Sobra um álcool, eu acho que eu matava o cara do álcool. É mano, se você se sentir ofendido, você aperta a tab e aí você grita comigo. Tô com mais química com você, cala a boca. Eu não tô, mano. Tá igual. Tá de boa? Tem lixo igual eu. Tem uns caras que leva pro coração. Tem lixo igual eu. Tamo na merda junto, fala aí. Limonádio. É B de novo. Tem um parquinho, tem um parquinho. Tem um parquinho, tem um parquinho. Tá bom, tá bom. Aí. Tomei a fome. Já entrou. Tô lendo na volta. Roxa, avança aí, Roxa, avança aí. Tem aí pra direita, eu uso. Ué, é o Rudine. Você deixou ele passar, porra. Não passou não, porra. Não, ele tava lá nas madeiras, certeza que ele te deu o baile. Tava não, tava não. Tomei. Oxi. Ah, mano, olha esse cara, velho. Como que você errou isso? Tem da direita aí. Oi. Vou guardar, vou guardar. Aí, o cara já tava aqui, Kaique. Ah, eu vou guardar. Tô fininho. Agora eu guardo. Não, ele é o Rudine, porra. Eu não vi ele voltando. Rudine. O que você está fazendo? Vou guardar da Lil, porra. O cara ali fez isso aí. Não, eu vou bater 5k. Vou calar sua boca. Então vai. Vou calar sua boca. Ué, você tá no bombe errado. Você tá no bombe errado, só tá? Não, dá pra defusão. Deixa o smoke aqui, vocês sabiam? É CS2, pô. É, defuso de Wi-Fi. Ó, bateu. Ah, não dominou no peito, não dominou no peito, não prestou. Dominei no peito, pai. Não, não dominou não, senão tinha... Ó, vou ensinar uma smoke aqui da base pro C-Shock, cê diga. Cadê? Tomei, deixa eu comprar ela aqui. Vai que é a do sapão? Eu vou sapão, de novo. Dessa vez eu vou... No stop. Essa daqui vai lá na... Qualquer coisa eu tenho kit, hein. Tô passando, só passando. Não, os caras nem pra plantar. Tem que estar com esse respawn, né? Aí, viu? Tem que ver, tem que ver, para. Tô cego, tô cego, tô cego. Fez pros caras. Um de vida. Ah, mentira, errei. Calma, calma, eu tenho molotov. Tá com um de vida, Matheus. Eu mando tava sapão. Rápido. Um de vida, um de vida. Boa, boa. Tem um cimento e um sapão. Nossa, tô amei que eu nem vi da onde, tá? Cemente, cemente. Os últimos dois. 5 mil horas de CS, mano. Se eu tivesse 81, se eu tivesse 81 hertz, eu tinha ganho. Aí, família, vamos todo mundo B lá, mano. Esses caras tá tirando. Puxa B. Não, vamos, xa ligue. O cara vai vim A agora, pô. Vamos, liga, liga, liga. Vamos, liga, que se for A, a gente já sobe e já cavala. Vai, todo mundo liga. Não, vou fazer a maracotã aqui, Matheus. É aí que vai vim, tá, mano? Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, liga, não, velho. Não, liga, não, pô. Sapão. Tem, tem. Vem aqui, tomou. Tô em, tá bom, tô em, tá bom. Mataram. Boa. Rapaziada, não perde. 4x1. É, é pra A, é pra A. Temer ninguém aqui. Molotovar, eu ligo aqui. Já vai ter banco e lixo ruchado, se pavio. Plantando. Tá plantando uma. Plantando default. Maralho, um fone bom da porra. Ó, confia, fi. 5 mil horas. Peguei um. Nossa, acabou. Mais um. Fundo, fundo, fundo. Não plantou default. Acabou, não plantou default. Meu Deus. Não deu, não deu, não deu. Meu Deus. Meu Deus. Aí, defusou. Caramba, mano. Fazendo drama, tá em Bollywood. Obrigado. Que que é a 12 aqui, ó? Pega a 12 aí, ó. Vai, liga lá. Obrigado. Vamos, vamos. Vou bater liga com você, vai. Vamos, uma flecha bem gay. Bora, bora, bora. Eu quero essa flecha, hein. Calma aí. Tá aí no chão, né? Alguém crava a meia aí pra nós. Crava a meia aí pra nós dominar a ligação aqui. Vai, vai. Vai, vai. Não chuva, não chuva, não chuva. Ixi, mano. Ai, tava um, mano. Tô cego. Nossa, tô bangado ligando. Quero dar essas bugs, velho. Ah, mano. Se eu morrer, ele... Tem um aqui, tá bom. Vem cá, vem cá. Tem pro fundo, tem pro fundo. Vou jogar do céu, mano. Tô com um dragão. Joga lá. Tá vindo fundo, vindo fundo, rapaziada. Tem, 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 tem. Ah, ele me viu. Eu bango, eu bango fundo. Cuidado. Ah, já tinha meio, mano. Bangue fundo. Cadê os caras do meio? Tô cego. Bangue fundo. Tá, tá vindo aí, Kaique, cê pá. Ih, mano, todo mundo morreu. Vou B. Vixi. Mas se eu não, o Kaique já tá. Tá, rua, 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 Kaique. Várias, várias. Caralho, mas eu sou porque eu saí, mano. Não, pode marcar aí. Pode marcar, eu tenho que voltar. Tem três lá. Nossa, tá todo mundo lá. Tem três lá. Mas tem aí, rushada. Ah, mano. O cara é muito liso, velho. Direita. Boa. Faltou o Kaique, mano. Faltou o Kaique, mano. Explodiu o tanque do caminhão ali. Caralho, mano. Cê viu? Faltou o Kaique, velho. Faltou o Kaique. Cê tá tirando agachando aí, mano. Tem mais bala no caminhão do que no cara, velho. Mirinha spray do da Globo. É isso aí. Ô, rapaziada. Não, cê tá enganando, hein. Cê tá achando que cê tá enfrentando ótimos prime, Matheus? Vai na bilança também. Ó, vamos sec B. Se sec B fica um A pra pegar info. Então vai, então vai. Vou dar 70 nenhum e alguém pega. Eu tô eco, hein. Também tô, só tô com a Eagle. Agora fodeu, mano. Perdeu uma vez. Não, mas é só cê esconder, mano. Joga escondido. Finge que é esconde, esconde. Tem B, tem B. Corre do TR. Tem um fundo. Alguém ajuda? Calma, eu tô cell aqui. Eu ajudo. Tá, vou dar 70 só que eu vou morrer, velho. Nice. Peguei um. Só que páreo, velho. Deve eu voltar pra gente não morrer rápido. Vou ficar olhando cimento. Pra... Tá bom, olha cimento aí também. Não sei o que eu tô falando. Tô no céu, eu tô olhando o sapão, olha. Passa certo, não sei falar, tantas. É. Tô olhando o banheiro. Ô, tem um morto. Eu tenho dois mortos aqui, viu. O rolo de vidro, mano, aqui tá com 21. Joga serinho aí, joga serinho. Meio. Peguei. Boa. É o cabecinha aí, velho. Cuidado. É o bomba. Eu tô com a bomba. É o cabecinha. É o fundo. Ó, pro fundo. Tá. É a bomba é minha. Avançou, ele vai querer vir em banheiro. Tô subindo, eu tô... Vai? Tá sozinho. Fodeu. Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá aí, Kaique. Tá mesmo? Acho que ele comeu o fundo mesmo. Mas a bomba é minha, a bomba é minha, a bomba é minha, relaxa. E aqui tem a cá, ô, o Danx. Tá perto, tá perto. Boa. Boa. Boa, meu irmão. Tem mais arma? Ah, eu queria a up do cara, mano. Pega aí, dá essa up aí, Matheus. Ah, não sei. Eu acho que eu vou jogar fora, mano. Ué. Joga essa scout aí na mão do Kaique. Toda vez que... Ó, toma aí, ó. Pode ir. Não, me dá a Kaique, ó. Não, os caras não me dão minha up, mano. Calma, vou fazer o pick inicial e eu te devolvo. Aí o Kaique vai pescar e vai morrer, aí você pega. Desarmado. 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 Você tem uma pistolona dura aí, porra. Aí você gosta, não é, vagabundo? Aí, cadê você, Danx? Tô aqui, pai. Mas é ali, pô. Tô cego, tô cego, tô cego. Tô cego também, puta. Aí, aí, tem que ir, tem que ir. Salvei. Ah, mano. Ah, bomba tá lá, bomba tá lá, bomba tá lá. É os três, os três. Dois, dois. Aí. É os três, é os três. Vou dar a caracel, como é? É o cabecinha mesmo, bicho. Não tem cabeça. Sapão, sapão. Pudeu, família. Tem um miado aí, hein? Quem que banga isso aqui, mano? Lá pra mim. Boa. Acho que o outro tá aqui comigo, não tenho certeza. Tá. Só a defesa. Molotovou a bomba, hein? Calma aí, eu vou apagar. Molotovou nada, não. Molotovou nada, não. Mas onde foi o cara? Não sei, kit, dá tempo. Acho que não. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Se você sobra, acho que não dá. Piu. Glória. É um mage, nossa. O cara tá fazendo uma série pra Amazon, mano. Tava suando na live, mano. Joga igual midi aí, então, vai. Dá aqui, Danta. Deixa eu picar essa fome agora. Agora eu vou começar a jogar, então. Não, confia. Vou pegar, vou pegar essa fome. Não, mas eu tô no spot, mano. Cadê você? Olha pra trás, olha pra trás. Você fica o troféu agora. Quem vai B? Quem vai B? Eu, eu. Você fica o troféu agora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu cair. Faz um round de Mijer aí, rapaziada. Gente, vambora. É o troféu, mano. Olha esse público que tá na nossa frente, a gente pode ser só... Eu vou com você, põe frag e taca aí. Meu Deus. Tem liga, viu? Ai, meu Deus. Ninguém, Dantas. Toma aí. Toma aí, toma aí. Derpade. Tem balão. Nossa, eu estou comando balão. Tem liga também, viu? Ajuda, meio? Eu subi na agora. Joga do céu, Dantas, qualquer coisa. Mantenha, deixa a B pra você. Entrou, liga, mano. No meu banheiro. Acabou, rapaz. Gg, perdemos. Nada. É o Fallen. Aí, ó. Ai, eu não... Ai, esse nesse cara... Come, come essa liga, come essa liga. Rei do clutch, rei do clutch. Eles entraram. Vai, vai, vai. É tu mesmo. Vai-te embora. Tinha mais um lá. Parece que o Dantas joga no volante, mano. Olha só o movimento dele. É mó preciso, mano. Toma. É, movimentação de code. Ele voltou, voltou. Aí, ó. Ele já estava de você, já. Mirado. Isso. Pula, roda. 360. Não faz isso, não. Prolo. Ah, não pegou esse tiro. Que mentira. Se você tivesse... Se eu tivesse dado 360. Se você tivesse dado 360, você tinha acertado. Pô, esse tiro não ter pego foi mentira, hein? Vai acabar. Ih, Kaique, você está rico. Me dropa uma aí. Cadê você? Rapaz, eu estou épocada. Pena que é A4, mano. Fê, rusha comigo meio. Eu vou pegar, vou pegar sapão. Vou pegar sapão. Vem um comigo para o refrag. Vou com você, vou com você. Não, mas se vocês forem errados. Se vocês forem errados. Calma aí, então, eu estou voltando, estou voltando. Não, você falou rusha meio, agora é fudeu. Eu falei rusha meio, não está maluco? Tem um liga aí. Dois meio, dois meio, dois meio. Sai daí, logo. Peguei liga. Morri da liga. Eu vou olhar a fundo. Mais um, olha só. Aí, sim. Marco liga, Marco liga, Marco liga. Estou lendo o balão. Estou cego. Vamos vazar, vamos vazar. Já deu, já deu. Vai no shield verde. Olha a fundo, Schock. Amarelo. Amarelo, pode voltar para lá. Estou nas costas dos caras. Banho pode entrar? Banho pode entrar? Ah, mano, que timezinho de merda. Aonde, aonde, aonde? Rua, velho. Eu subi banco, hein? Rua na esquerda, Schock. Vazou. Ah, tem um cara marcando costas. Ele sabia, ele sabia de algo. Tomou 11. Está balão. Eu estou lixeiro aqui, tá? Pode pôr. Isso é um lixo. Vou ficar aqui. Vai um para B. Estou lixeiro é marcar o banheiro. Ai, estou bangado, mano. Aí, me viro já aqui, já. Só vaza, só vaza. Vai para o banco. Peguei, peguei banheiro. Boa. Tem outro banheiro. Tem mais um, passou e caminhão. Tem caminhão, tem caminhão. Morreu, morreu, morreu. Peguei o caminhão. Olha a fundo, alguém? Rector, estou olhando. É o último. Ah, não. Tem dois, tem dois. Aqui, olha ele, olha. Está no banheiro, está no banheiro. Eu vi a pontinha da arminha dele. Tem rua também, Tanto. Toma cuidado. Boa. Acho que está na rua. Está para o banheiro o último. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Tem os alpes virando no cara. Está na rua? Está aí, caralho. Pega a cara. Pega a cara. Cinco alpes, cinco alpes. Dropa uma aí, gente. Dropa uma, dropado. Cadê vocês? Consegue dropar up? Dropei. De boa, rapaz. Vamos ganhar. Consigo. Consigo dropar up. Ah, não, mas... Ué. Caralho, chaco. Deixa eu pegar lá de novo essa palma. Deixa eu pegar essa palma aí. Dropa uma aí, pô. Nossa, Kaique. Então, bora. Bora dar a cara dos dois. Eu vou abrir em cima, Mantas. Tá, abre em cima e eu abro embaixo. P90, não tem dinheiro, pô. Um, filho. Batou um. É aqui, é perfeito. Bora. Pô, cadê meu time comigo no B, mano? Voltei, voltei, voltei. Ah, o moleque tá descendo agora. O plant. Pô, vou fazer duas perfeitas. Ai, liga, 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 liga. O plant queimou. Pega salve aí. Ai, cã. Tomou ele, mas eu... Nossa, que avala. Que avala. Quem quis pegar três alves, bicho? Qual foi? Eu e o Matheus ficamos não, sim, velho. É, nós matamos. Nossa, mano. Tem essa. Mas o Matheus e eu também. Não, eu não faço, velho. Eu sou o jogador de meia. Eu vou céu, eu vou céu. Eu vou céu, eu vou céu. Não, vai acabar nisso. Vai acabar nisso. Não, cinco céu, então, pô. Vai acabar nisso. Cinco céu agachadinho, é isso mesmo? Matheus, dá pezinho. Não, 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 Kaique. Vem comigo. Vamos fazer um one way. Vamos fazer um one way aqui. Eu vou fazer uma mole aqui, só não errar nós. Ah, mano. Tem choque, vagabundo. É one way, pai. É one way, papo reto. Olha a liga, Kaique. Tô olhando. Vou dar a cara, hein. Tá bom. Tem, tem. Nossa, tem, tem. Nossa, você é louco, você é louco. Nada aqui, nada aqui. Tem muito sapão, muito sapão. Passou um sapão, peguei. Passou mais, tá, sapão. Matheus, um de vida, um de vida. Ai, peguei mais um sapão aí, mas morri. Tem um que tomou 93, velho. Ai, queimou. Peguei. Tem bomb, tem bomb. 93, um. Em cima do bomb. Ai. Ah, você morreu. Caralho. Vamos fazer um eco, vamos fazer um eco. Não. Não, não. É um eco pra mim. É um eco, pelo amor de Deus. Um eco colete. Não, não, não. Sem colete. Não, não. Não, não. É um eco. É um eco. É um eco. Liga, liga, liga. Vamos liga, vamos liga. Vamos liga, vamos liga. Vamos liga. Não, liga, liga, confia. Não, é um eco. Então vai. Bora, liga, liga, liga. Ráudio de silêncio agora. Xiu. Olha lá, Matheus. Do contra. Vamos esconder na B. Vamos esconder na B. É, esconde-esconde agora, mas tá brincando? É. No Xiu, no Xiu. No Xiu não. Vamos, vamos, vamos. Vai até o final. Vai até o final. Vários B, vários B. Vai, sobe a escada. Sobe a escada. Ai, vixe. Tomei já. Tem atrás de vocês. Ah, não consegui subir, mano. Vocês são muito gordos, mano. Pelo amor de Deus, o cara caiu aqui na minha cabeça. Caiu de bunda aqui na minha cabeça. Só matar o plant, pô. Passa, passa, passa. Matheus tá marotado no B, lá. Tomei susto. Tomei susto. Tomei susto. Tomei susto do pão. Faz barulho não, Matheus. Tomei susto do pão. Pega essa chave de roda aí, Kaique. Vai bater na cabeça. Boa. Não, tá ótimo. Tá ótimo. É lá? Que isso, mano. É, é. Bebe, bebe, bebe. Parece que tem esquema. Essa é a minha. Eu matei o meu, hein. Não, isso aqui tá uma bala toda falsa. Ó, Kaique. São quatro balas. É uma na cabeça de cada um. Clutch or kick. Clutch or kick. Ah, não. Vê que essa... Armani mata na HS. Mata? Mata. De perto, de perto mata. Oxi. Aí, oxi. Vai cá, cai. Vai cá, vai cá. Ah. Não, comigo os caras soldaram a bala na besta. Aqui, Kaique, o cara ficou linda. É que eu tenho 140 hertz, Matheus. Ainda tava aparecendo pra ele. Ó, decisivo esse, hein, mano. Um só puxa a Alphi, véi. Vai ficar. Não, sem Alphi, sem Alphi. Já era, Kaique puxou. Eu vou a B também, eu vou a B. Eu vou a B. Vim. Vamos, dá essa molotov. Vai fundo, Alphi. Vai fundo. Não, não, não. Eu vou ficar meio. Relaxa. Calma, calma. Eu vou liga aqui. Tá recuado. Vamos cimento, vamos cimento aí, ô. Aqui, ó. Aqui, ó. Vim, vem, vem, vem. Mano, não vai dar boa. Eu também acho que não, mas... Aí, ó. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu tô falando. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Deploying flashbacks. Eu tô fundo. Peguei um. Tô com você, tô com você. Pera, pera. Recuei. Você não quer vir pra cá não, pai? Tem meio, tem meio. Meio tem um. 42. Peguei. Boa. Mano, fica olhando. Se passa aí ou fica olhando aqui se passa. Demorou, demorou. Nossa, eu vou ter... Pô, eu tô olhando um A solo. Tem como subir um aí? Não, você tá jogando um monte. Onde você tá jogando um A solo? Aqui, tô um lá. É agora, hein, família. Se não for bem, já meio. Nossa, meio assim subiu, mano. Não vai dar pra tirar, não. É meio, jopo. Tem que o cara voltar. Não, que se foda. Agora o meio é jogar troféu. Eu tô liga aqui, tá, Kaique? Ai, miadaço, mano. Tava no meio lá. C4 tá meio. O cara tá com a C4 até meio. Tá, deixa eu escutar aqui, cara. Vamos jogar três juntos. Os três juntos. Vai ter fundo. Ele pode passar banheiro, eu acho. Mais provável. Tá no chill. Meu Deus, meu Deus. Liga, liga, liga. Vindo B, vindo B. Porra, mano. Ruxando, ruxando. Kaique, vai do céu, vai do céu. Ruxando. Já tá aqui, já tá no bomb. Já? Já. Você me enganou, hein, mano. O cara tava assim mesmo. Ai, tem sapão, sapão. Sapão, sapão. Tomei só um lá. Kaique, pega. Ai, Kaique! Ai, para de me ter lá, porra! Porra, aí é foda, mano. Tô sem vida. Aê, porra! Tomando um pulo, mano. Caralho, doante, cara. Me recebe. Fica migurando, mano. Saca esse olho gordo daqui, mano. Cara, veio o Michael Jackson ali. Parou. Não sou o seu doixinho, não, mano. O Kaique dá o tiro, mano. O Kaique, olha o tiro. Já dá porra. Paraguia do Michael Jackson. Eita, ó. Ai, ganha. Ai, ganha. Ai, ganha caixa cara, Phil. Os dois ganham a caixa nova. Eu ganhei, Matheus. Os 14 e 1. Não. Faz os antes. Que é do time deles. Com essa daqui que eu ganhei aqui, é broca? Essa é 7 contas. É não, é não. Tá uns 10 contas também. 7, 7, 7, 7 contas. É broca, broca. Vou ganhar 7 tão na Steam aqui agora. A minha tá 22, Phil. Esquece. Tá 22? Essa desgraça aí? Eu vi 14 ontem? Não, esse mapa vai ficar difícil, mano. Atira no antebraço que não tem como errar. É verdade, velho. É verdade. Aí, vamos pegar 4 pelona e um vai garagem, esquece. 4 pelona? Nossa, aí dá ali, hein? Aí dá. Aí todo mundo cai junto. Na rua, né? É, aí já era. Demorou, vai. Eu faço o pezinho e vou garagem. Não, eu vou garagem que eu tô com a bomba. Não, eu vou garagem. Não, não, pera. Tem que ser eu que tô com a bomba, pô. É, cara. Vai, 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 vai. Ué. Mas espera, não vai igual louco, não. Espera subir todo mundo. Nada meio. Nada meio. Dá o pé aqui, dá o pé aqui. Sobe em cima ali. Sobe em cima ali. Sobe em cima ali, tu. Em cima do cara aqui. Já me viu, já me... Ai. Nossa, vambora. É agora. É agora ou nunca. Ué, quando vocês falarem eu entro, hein? Não liga, liga, liga. Ah, mano, tamo dando facada aqui, cara. Não tem facada não, pô. Não entra, entra, entra. Porra. No céu, no céu. Tem alguma aqui. Céu, céu. Liga, 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 liga. Ai, tomei costa já, liga, liga. Tirei no amigo. Caralho, mano. Toyota, Toyota, Toyota. Que isso, família? 54. Vai ter dois Toyota. Rua. Tem um rua. Subiu, subiu escada. Céu, céu. E os outros dois Toyota. Em cima, em cima. Não, desceu, Matheus. Desceu, desceu. Desceu agora. Beija a minha Glock. Beija, beija a minha Glock. Que isso? Tom, toma, 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 toma. Ao invés de nós ter subido o lono, não era melhor nós tudo ter entrado o meio, mano? Não, mano. Vocês vai cair de um ângulo diferente. Nós ia se perder. A verdade é que um da rua devia ter olhado a liga, né, pô? Eu olhei, só que eu pinto a comunicação, né, mano? Por que eu não tô conseguindo comprar? Tirei me ausentar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Obrigadão pela presença. Ué, 3 e 500 eu tenho, mano. A bola da M já já chega. Sai fora, seu viado, desgraçado. Caralho, não consigo comprar, mano. Tô cego. Puxou, 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 puxou. Puxou, 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 puxou. Tô com C, tá bom, tô com C. Acabou a bala. Nada, nada, nada. Pode vir, não pode dar. Não morre, pô, é de ferro. Tomaram bala, nem ficar aminhada. Caralho. Ai, o cara já tava puxado, trollei. Caralho. Ramon, Ramon, vagabundo. Os caras tá com o meu zé aqui daí. Pega a arma. Vou tomar um banho. Aí eu boto, demorou. Mateus, tem aqui no bomb. Tem? Tem. Só nem vou colocar a roupa, sai fora. Planta, 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 planta. Nossa, na última bala. Eu vou plantar com um banho, velho. Vai ter garagem, vai ter garagem, certeza. Barragem ou pata azul. É o Ramon. É o bração, viu? É o bração. Braço, braço, braço. E foi no braço. Não, você viu que... Bangui, bangui. É só atirar assim, ó. E pega, tá ligado? Aí já atira a print, você matou e joga no Instagram. Ué. Pode help. Pode. Não, sai, eu vou comprar alta aqui, já. Já comprei, já comprei. Sai. Mano, eu não consigo comprar, mano. Aí, ó. Vai até bem e clica nos bagulho, pô. É, tem que clicar, mano. Que merda, mano. Você não tá aqui, você não comprar no número, é isso? É. Oxi. Tá vendo que é pro play, é? O jogado parou, pô. Bangui, tá bom. Malovaram. Fazer bug meio aí, pra vocês verem, ó. Fé? Tô garagem com a azul aqui. Ó, vou fazer a smoke aqui, ó. No, no, no... Tem lá, tem esse canto aí. Vou subir roda aqui a pouco, vocês. Tem meio. Meio. Na janela, na janela, na janela. Valeu, maluco, por causa. Calma, 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 calma. Toyota, Toyota. Sim, pá. Última é Toyota, última Toyota. É se você tá solo dentro, é só você, mano. Eu sei, eu sei. Não, tem um outro mano ali. Mira a língua aí, cara. Ele não tem, ele não tá olhando pra você. Curado, tá bom. Aí, ó. Oxi. É isso aí, tem que ter que me entregar. Cadê a bomba? A bomba. A bomba. Planta, planta, planta. Alguém tem drop? Eu tenho, eu tenho. Quem que é? Sim, eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Aí, vem dominar a B comigo aqui. Vamos ver como é que tá lá. Vamos lá. Hum, a B tá fácil. Será? Acho que não, hein. Se papai, vamos ver como é que tá lá. Agora, tem uma passagem aqui, ó. Posso fazer a perfeitinha? Faz. Faz duas, faz duas. Não quero só uma, não. Só tem uma. Tô cego. Tomou. Tô meio tiro. Tá de scout. Tá de alto, tá de alto. Vou fazer a perfeitinha, família. Não, ele tá de alto. Peguei um meio. Não, ele tá de scout, pô. Eu tô meio no pé, pô. Para que achar nada a ver. Esquerda, esquerda tava um. Ô, desculpa. Prosta aqui? O amareto. Tem um na esquerda também. Aham, eu já tô marotado aqui, família. Pega o da esquerda. Mais um, mais um, mais um. Oxi. E aí, você viu? Vai em direção ao bombe, mano. E aí. Calma, calma. Planta. Planta direto, pô. Se desce, tá falando. Tá não, pô. Vamos, não dá. Tem céu. Tem céu, céu. Caralho, eu tomei um que é outro. Eu também. Eu não vi que eu era cedo lá. Pô, essa OP tá cansada. Matheus, pode me dar já, tá? É, eu sentei também, viu? Olha isso, Matheus. Mas não pega. Como não pega? Tá só com as quelinhas do cara ali. Deixa eu passar, Matheus. Tá um dentro do bomba e o outro... Morreu. O cara é amigo do Matheus, mano. Agora faz o clã. É claro. Vai. Vai varar, ele vai varar você. Ele tá na esquerdinha. Mano, eu juro que eu ia falar, mano, você não viu o cara. Eu tava louco, ou ele não viu o quanto de dinheiro no cara tomou. Porra. Sem contínuo de AWP pra arrancar nada, mano. Vou pegar a AWP aqui, rapaziada. Não vou ensinar. Vamos lá, vamos lá. Joga essa arma a forma. Caralho, é a B tá forte aí. Se eu ver no chão, se eu ver no chão, eu vou querer pegar, velho. Vixe. Ah, mano. Caralho, rapaziada. Eu tô na base, pô. Vão, mano. Vão, mano. Vão, a Bang, vão, a Bang. Vão, vai lá, roxinha, cara. Trolei, trolei. Tem um porta azul, porta azul. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. Ah, mano, essas Bang do meu time, velho. Não, o Kaique já tá trolando. Vou matar o Kaique, mano. Ué, o que que eu fiz? Ah, olha lá, ele passou no meio da minha bala ainda, mano. Ah, mano, refolda, mano. Passou no meio da uma bala. Não vou falar nada, não vou falar nada. É sério, mano. Mano, eu ia dar um tiro ali pra ver se eu matava o cara depois dele. Você sempre espera eu aparecer pra você dar esses tiros, mano. Entramos, família. Eu chamei aí, família. Tá bom, você tá sozinho no gol, viu? Costa, costa, costa. Ai, mano, o Kaique tá olhando esse negócio. Ué, não morreu? Morreu. Tô olhando o costa, relaxou. Boa. Tinha um Toyota, viu? Toyota. Só tinha escota. Pega a... Pega a K lá dentro, tá bom. Em cima, em cima, na esquerda, em cima, na esquerda. A bomba não tá pra você aí, tá? Mano. Eu sei, calma. Não dá mais tempo. Matando. Ai, mano, mentiu. O cara abriu de patinete ali, mano. Velho, que porra, mano. O cara não morre igual e tal. Na moral, quase que eu quebro o mouse agora, velho. Não, tá faltando, rapaziada. Tá faltando. Aí, mano, tá faltando boa vontade essa porra, hein? Vamos explodir a A de novo lá. Não, vamos fazer a do PIS. A do PIS deu certo, mano. É isso, cara. Tá tiltando. Qual que é do PIS? É o guia de tiro. É, quatro lona e um garagem, porra. Vai, vamos. Vai que eu já vou dar ali um que é outro aí, ó. Matei. Mano, cadê minha arma, mano? Eu comprei minha arma, eu não... Minha arma não veio, mano. Pega aqui, ó. Pega esse cara aqui. Mano, estou sombendo algum cara lá. Peguei, já peguei. Peguei, já peguei. Entrei garagem. Tem. Tem o chato da porta. Nada bombe. Toyota. Nossa. Nada bombe. Ah, Toyota up, Toyota up. Peguei. Onde eu trafão de diga? Pô, essa cal é zika, viu? Essa cal é zika. Pô, falei, mano. Essa cal é zika. Você acha que é trollagem? Não tem aqui lá, não. Ah, mesmo de novo no PIS. Eles não vão saber. Dá pra fazer, dá pra fazer. Só que... Vocês vão do outro agora. Cadê, cadê? Me dá um smoke aí. Eu preciso de mais uma. Você tá mais... Ué, você vai cargar duas pôs. Não, pega lá a lona. Pega pela lona. Vai, vai, vai. Pega pelado? É. Deixa a smoke aí. A gente vai pra B, gente. Vai pra B. Não, só vou picar o cara aqui. Relaxa. Não, mas é calma pra B mesmo, pô. Ah, tem aqui embaixo. Nossa, mano. Eu matei o cara varando seu corpo aí. Peguei B, peguei B. E agora? Como que nós fazemos? Peguei outro B. Agora já era. Vamos, vamos. Que é só. É a calda do PIS invertida, pô. Cadê o plant? Bora, bora, bora. Vai direto. O plant tá aberto, hein, família. O plant. O cara foi pra liga, mano. Que maluco aí. Então, cuidado do duto aí. Possível, véi. Não é possível, mano. Não olha o mesmo lugar aqui ou não? Olha ali, ó. Não, vou olhar duto também, cara. Ali é mesmo onde você tacou o molotov. Ó, o cara tá duto. Boa. Você bangou ele ainda. Ah, eu banguei ele ainda, tá vendo? Valeu, vai, bobo. Alguém precisa de drop, tó? Não compra não. Valeu. Tem que ir a bomba. Tomei azul. Eita, não, alp não. Ih, já era. Já era. Já era. Já era. Então devolve a bomba aí. Caiu no meu colo falando tu. Aí, Kaique, quer pezinho aí pra você pegar o cara na onda? Não. Ó, essa bangzinha perfeitinha aí, patô. Acabou, acabou. Fazer o refrague aqui com você pra qualquer coisa. Ele não picou. Molaram duas. Tá perto. Mano, não tá matando essa porra dessa caminha, velho. Tem lá, tem lá. Vamos, vamos botar dentro. Aí, tá aí. Tá dentro. Mais um, mais um, tá bom. Colado aí. O que eu faço é deixar entrar que eu vou separar o três. Tá mole aqui, ó. Ah, sei, tá de mole. Tá dentro do bomba aí. Você tem... É, self. Tô indo, tio. Tô indo, tô indo. Vendo o bomb. Vendo o bomb. Molei, self. Tem self, tem self. Vai, tá bom. Mata esse culacho aí, porra. Self, self. Tem aqui. Tô olhando o self, amigo. Vai cair duto, vai cair duto. Só tem um... Acosta ele aqui, ó. Acosta ou duto. Acosta, acosta, acosta. Acosta, 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 acosta. Ai, que mirinha do pai, né? Ai, que mirinha do pai! Tchernakada! Ai, mirinha do pai, mirinha do pai. Ó, agora vem na cao, vem na cao aqui, ó. Vem na cao. Posso passar uma cao aqui, ó. Ah, os cara colocou... De boa, seu, boa noite pra você aí. Tamo junto. Mua. Lona! Não, não, não. Dá pra ir? Dá pra ir? Pé reverso. Vou passar a boa, vou passar a boa. Vou passar a boa. Vou passar a boa. Cinco... Porta Azul. Pode ir. Cinco Porta Azul? É, cinco Porta Azul. Bora, então. Só porque eu tô com spawn pra pegar o garagem. Não, relaxa, relaxa. Aí nós fecha a porta e fica lá dentro, hein, rapaziada. É, você quer comer nois, cara. Então toma aí, ó. Último a fechar a porta. Ah, assim já fechei. É, pra ficar aqui dentro? Então, beleza. É, porque se fosse a nós ganhava, mano. Mas aí não foi a, né, mano? A próxima é que é o Lona, hein, velho. Vamos tudo duto, tudo duto. Pode ir lá. É, aí um espreme o outro lá. Não dá nada, filho. Não dá nada, filho. Não dá nada, filho. Não dá nada, filho. Vai no duto. Tô indo no duto. Tô indo no duto. Desenvolveu direito. O cara entrou na minha frente aqui, mano. Peguei o cara aqui. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, família. Nós vamos ganhar. Peguei o céu. Nós vamos ganhar. CT, CT. Peguei bombe. Cara, não tem cabeça, mano. Bombe, CT. Ah, a gente tem kit? CT, CT, CT. A gente tem kit? Não. Tá valeu. Tá valeu. Raldão, Raldão. Morri sentado na bomba ali, mano. Morri sentado na bomba. Ah, mano. O cara não tinha cabeça. Bora cala agora. Bora cala agora. Eu faço a desmocada no meio lá. Eu faço a desmocada no meio. Vai, Tavão. Vambora. Pô, tu já tem uma flash. Valeu, Alanzoca. Peguei os 10. Ah, né? Os caras trolam. Ah, mano. Meu time me esmocando, mano. Tem lona. Tem lona. Tem lona. Taquei. Taquei. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Não, não, não. Usa. Peguei lona. Peguei lona. Vai, vai. Vai, pai. Vai, 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 vai. Como não dá, mano? Olha a madeirinha ali, velho. Levanta, fica em pé, fica em pé. Pula, pula. Aí, ó. Aí, tá bom. Vem. É a, hein? É a. Mais rápido. O bicho lazarei, mano. Acabou. Vem, vinga. Acabou nada. Gordona, mano. Vai, eu tô cavalando aqui em Porta Azul. Pau, 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 pau. 38. Tem assim, ó. Tem assim. Nossa, tem escanteio também. Humilhado. 38. Humilhei o Ramondinho. Ô, 38 também, o 38 também pegou um pouco. Será que eu morro no fogo? Morre, morre. Morre. Morre não, porra. Source 2, velho. Azul. Ai. Quase, quase. Ó o fogo aí, ó. Quase. Oi. Dá pra vazar de novo, velho. Os caras não sabem, mano. O cara não sabe. Se o Tavão fosse um gênio, o Einstein, essa bunda gorda dele, ó. Eu, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Dá sim, pô. Não dá, mano. E o que canabou dele é gostoso? Os caras tá indo um A e um B, pô. Toda hora. Os caras mandam uma bomba A e uma bomba B, né? Fica forte aí, smoke, tá bom. Tô cego, tô cego. Também tô cego. Vai escutou, vai escutou. Ah, Deus. Taquei meio. Nada? Nada, garagem. Estourou uma molotovia. Eu tenho uma flashzinha, se você quiser. Vai. Vou olhar adulto aqui, mano. Ok. Eu morri? Não. Taquei. Tem dois taqueados, tem dois taqueados. Fica na boca, fica na boca. Ai, é nada. Tá entrando o Ramon? Garagem? É, tem uma garagem. Ó, abandonei meio, abandonei meio. Olha a rua aí, olha a rua. Mano, olha a rua. Bomba. Ai. Tô indo a Toyota. Ai, tem costa Toyota. Costa Toyota. Ai, boa. Se liga agora, Dança. Tá vendo o bombe. Mantou. Pegou eu, pegou eu. Vai na pistol. Pegou? Nem fudendo. Pegou, 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 pegou. Caralho, sou muito bom, mano. Caralho, nem tinha vez que tinha pego. Pegou, sai do sanguinho. Ai, mano. Por que ele não tirar minha fimose, mano. O filho não tá proleta do jogo. Tá progando a história do marolo e fumado. Desgraça. Furana e marofa. Furana e marofa. Furana e marofa. Furana e marofa. Alguém quer drop? Eu. Eu quero. Alpzinha. Duas Alps. Duas Alps. Não, daí, daí, daí. Tavão, daí, Tavão. Não, é minha. Não, fica Tavão agora. Ô, Matheus. Banga, banga da esquerda lá. Vou esperar o Tavão morrer aqui. Ah, mano. Não vou morrer não, pô. Tava cego ou não, mano? Você pode quer rushar, hein? Vai agora, vai agora. Vem todo, Tavão. Bangou outro? Tem, tem, tem. Nossa, eu tomei da onde? Ai, tem lona, lona, lona. Como não pegou? Pegou o Porta Azul? Peguei. Lona, lona. Matei, lona batei. Boa. Travei, travei, travei meu CS. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Se eu morrer, vocês já sabem. Ninguém vai ver? Eu tô olhando liga. A bomba é nossa, a bomba é nossa. Mano, não tá costa. Tá costa, tá costa. Vem com os terroristas, virem. Aqui, pô, o invertido que eu falei, ó. Jesus, como é que você tá, meu rei? Vamos lá, o que foi? Cadê? Drop sal, pica aí. Aê, porra. Vou ensinar você ali, tá? Tá bom. Tá bom, tá bom. Não, o cara é que trollou, mano, ó. Ué. Jogar de famas. Que que tem? Jogar de famas, por que que é? Que que tem, mano? Tô sozinho na, rapaziada. Tô sozinho na B. 3,5 metros. Aí a fama, aí, ó. Fala da fama, aí, ó. Fala da fama, aí, ó. Vou olhar a garagem. Ai, mano. 30, 30. Comeu, comeu, setei, comeu, setei, comeu, setei. Fala do homem, aí. Cadê? Vai ensinar quem a jogar. O cara me varando, pô. Cadê o cara? Nossa, ideia do cara. Tá aqui, ó. Não sei, nunca. Ó, perfeitinho, cadê ele? Ah, mano. Duto, 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 duto. Vixe, maria. Eu tava com a granada na mão e ia fazer o quê? Calma, calma, ele vai passar a bomba. Pegou a bomba. Passou embaixo de tu aí, tu nem viu. Passou em não. Plantou, já. Passou, tá indo pra A, tá indo pra A. Vamos, Duto, corre, corre, dá tempo. Vai ficar mirado no garagem, já. Garagem. Aí, ó isso. Cravou. Foi B. Deu a volta, deu a volta. Deu fake. Voltou pra B, é sério. Acho que ele tá só demorando. 3, 2, 1. Caralho, ele sabe demais. Não, não dá pra ter abandonado a B, mano. Ele sabe demais. Ele foi na quadrote, mano. Ele sabe demais. Eu vou entregar esse round aqui. Eu acho que ele tá CT, Matheus. Eu acho que ele tá CT. Não, eu vou entregar esse round aqui, ó. Não, tem que ganhar pro clipe do Tavão, viado. Tem que ganhar pro clipe, Matheus. Não tem jeito. Ai, tá CT, CT. Eu falei, como eu CT, mano. Vai direto, vai direto, vai direto. Se tiver kit, dá pra devolver direto. Aí não, pô. Matheus é muito certo. Certinho, mano. GG, no team. GG, no team. Acabou. GG, no team, velho. Mandar aqui, ó. No tram, no tram. Sabe que eu ganhei alguma coisa? Eu pedi a dropar outra de R$17,00, já. Nossa, era meu sonho, hein. Ó, eu pei. O que que eu peguei? Ai, pai, foi o Prata 2, tá? Uuuuuh. Ó, um pin, instalação sombria, tá? Quanto que é isso daqui? Eu pago 2, eu pago 2. Trintinha, trintinha essa aí. Eu pago 2. Paga 2, o que? 2, o que? Eu vendo, eu vendo agora. Não, não. Eu vendo agora. Caralho, gente. Fui pro tapete lá, mano. É, isso aqui é uma lobby de streamers? Quase. Tá comigo. Fala, gente. Não sei jogar esse mapa, não, hein, mano. É, tá melhor. Brinca pra caralho. Dá o primeiro clube de casa. Comeu banana 1. B. B, muitos. Acho que é todos lá, mano. Fodeu, fodeu, mano. É, geral. Nossa, não faz nada, velho. Corri, mano. Garatona agora. Ah, mano. Não consigo acertar a cabeça do cara. Me li, velho. Oh, mano. Ninguém dá cal, não. O problema dos caras foi. Esquerda. Sua esquerda, dentro. Sua esquerda. Encostada. Já saiu. Mas você viu o sangue ali, né? Mas você viu o sangue. Queria falar nada, não. Mas a namorada da chave é quente. Onde tem que ir. Acertar o seu fave. É, a namorada do Fábio é quente, mano. Quem é Fábio, Matheus? O que você tá falando? A namorada do Fábio, mano. Quem é Fábio? Joga no Equador. Não, Dé. Calma aí, Dé. Tem duas chaves que você tem que pegar. A do servidor, você pega a que tá exposta. Boguei, boguei. E a outra você pega. E a outra você pega aqui. Tem só os pontinhos. Nada? Nada, nada B, por enquanto. Tem um smoke aqui, velho. Tu vai ficar na B? Tem, 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 tem. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Oh, entrou casa aí. O apartamento. Eu caí. Ah, mas o moleque tá na base. Tem um floreiro aqui? Não, não. Dá um smoke, dá um smoke. Tá passando, tá passando. Dá um smoke aqui. Pega ele. Eu vou pegar ele. Vou pegar. Ele tá pertinho, fi. Tá entrando no B. Entrando no B, rapaziada. Entrando no B. Tomou. Só ele, só ele. Tem mais, tem mais. Não, tem mais, tem mais. Oh, boa. Você tava de quê? Que eu joguei esse... Não, não tem essa, choque. Você não viu o que eu fiz, fi. Você estava aí, eu tava jogando quietinho aqui, fi. Então joga calado. Tropa essa de gol aí, Matos. Isso, não viu o que eu fiz. Amassei os caras tudo. Cadê aí, Igor? Tropa aí, ó. Calma aí, Dé, calma aí. Deixa eu morrer, que eu já explico. Vamos lá na frente. Lá na frente? Eu faço a curta. Oi? Tá de mira aqui. Vou fazer no seu pé aí, ó. Pau vazio. HE longa. Tem um perto, tem um perto, viu? Quer bang? Quer bang 1? Pau vazio, pau vazio. Banguei. Tem dois e meio, dois e meio. Ih, fudeu. Ficou na árvore aqui, pai. Fica aí. Ai, tomou um querrota, pai. Que isso? Que isso? Tem um caverna, eu acho, mano, ainda. Tô olhando caverna. Tem caverna. Acabou da minha aqui, ó. Tá, apartamento. Tá, apartamento. Passou já, eu acho. Eu tô na carroça aqui. Passou a bomba já? Boa, cara. Tá grudando, cê viu? Tá grudando, pai. Vou até tirar, mano. Essa é a lenda? Curta. Curta. Alguém quer drop? Já dropei, já dropei. Já dropei, já dropei. Cadê? Cadê? Dropo onde? Não, não fode. Não fode, não fode, seu porra. Porra, não pode nem sair dinheiro pra cara. Cara, tem cinco, cara. Nossa, eu dropei pariu, ele pum, porra, mano. É foda, mano. Pariu é foda, mano. Eu vi com o moleque, ele tava, tá ligado? Pobre. Banga um, banga um, banga um, que eu vou de base nessa. Tô sem bang, tô sem bang. Hum, então vou de base. Meio um. Nossa, foi mesmo, viu? Meio um, mano. Ó, tirou um gigante. Peguei um base. Peguei um apartamento aqui. Não vi ninguém ainda. Tem um caverna ainda, uma caverna ainda. Deixa a mana comigo, hein. O que? Mano, como esse tirão pegou? CS2 pegaria, velho. Tem mais um meio, tem mais um meio, Dan. Pegou sua OP? Não. Eu morri dentro do AP. Não, não. O que é a meta, Lenny? Trenis. Oh, não, o moleque tava. F, F. Trenis. Não, não fode, mãe. Oh. Ei, filho. Muito ótimo. Trenis. Trenis, Trenis. Sim, tem mais um. Trenis. Trenis. Ah, eu nunca... Ah, eu esqueci. É uma ideia. Eu esqueci, mano. Eu morri, mas eu esqueci. Trenis. Trenis, Trenis. Não, não, não. Foi treinar? Foi treinar hoje, Ben? Não fui, eu fui no hospital hoje, mano. Foi treinar no hospital, cara? Foi. Foi. Foi levantar... Foi levantar... Maca, né? Tá bem? Não, agora eu tô atrasado. Tá bem, mano? Foi levantar o Coderante. Eu lesionei o... Alcanhar. E aí, pô? Nos treinos. Tem aí, tem aí, mano. Sim, sim. Tena demais. É tudo bem, mano. Certei. Ontem eu já tava zoado já do... Boa? É tudo bem. Tava com dor ou... Tá vindo, tá vindo. Mas tava fazendo treino ou jogando futebol? Ai, papai. Papai, nós jogamos muito, papai. Eu vou falar o que eu tava fazendo com a soma. Se voltar a banana, eu pego o Costa aqui. Tá. Eu vou olhar do caixão. Mais um. Oh, cheio. É que eu... Estrou, Boba. Os caras de lado é foda, mano. Os caras de lado, assim, é muito fino, mano. Aí eu falo pra ele, mano, trabalho, não sei o que, faço academia. Aí ele olhou pro meu pé. Ele falou, você faz academia com esse tênis aí? Aí o meu sapato tênis no pé, né? Repto, né? Sola reta? É. Ah. Aí eu falei ali, né? Ele falou, mano... Mano, não tava cego, você acredita? O cara já olhou pro... O doutor já olhou pra mim e falou, mano, vou te dar um soco. Ai, passou o tapete já. Tem dois meios, mano. Não, no lag é de suave pra você fazer, pô. Então, mas aí o... Mas aí é o... Caralho, tá foda os gatos aqui, velho. É que um vai brincar com o outro, só que o outro ele vai na maldade, tá ligado? Filha da puta. De transar, né? Não, não. Lagado, mano. Pô, tá aí? Tá aí? Não sei quanto. Porra. Vocês nem avisou, mano. Acabei de escutar. É... Escada. É isso, velho. Vamos bater uma na manhã, né? Vamos. Você vai parar pra mirar dentro. Vou bangar pro céu, ó. Tinha? Tô cego. Tá queimando, viu? Meio dentro. Tá cagando aí. Acho que pegou. Alguém queimou, alguém queimou aqui, velho. Mas não, 38 AP ali. Peguei. Tô olhando só as cássias. 38? Uhum. Vou lá pra... Demorou. Quer pé floreiro? Não. Caramba, não, não. Você tá mutado, ô, Dantas? No score? Tá. A bomba tá aqui. Olha a meia, hein? Tá AP. Passou AP. Tô olhando, tô olhando. Passou AP. Passou 2 AP. 2 AP. Passou 2 AP. Margui em B. Se isso não foi a garra... Olha, não vara, mano. 2 MEI, 2 MEI. Vacilei. Pode voltar? Tô olhando a meia. Pode, pode, pode. Matou os 2 do AP? Tinha 2 do AP. Matei um do AP. Não, esse é os 2 meios. É os 2 meios. Isso aí deu a cara. Tinha 2 meios. Tô olhando o NIP. Pare de olhar o NIP. É, pode ir olhar o outro lado, Kiki. Tá NIP. Tinha 2 AP. Tá NIP? Tá. Eu escutei ele andando. Vai pegar um patrocínio morrindo assim. Não, fui eu. É a boa. É a boa. Hum, fraquejei, mano. Eu falei que tinha 2 AP. Fudeu. Pô, esse Roger Guedes aí. Tô só com uma bala aqui. Aí o cara falou, não, tem 2 meios. 2 meios. Mas os dois só roubam a meio, mano. 2 meios. Caralho, olheu. Liga a tela aí, mano. Oh, oh, oh. Já pelo que é isso que passa a cala errada? Não, mano. Não. Esquece. É, cara. Boa clima, mano. Ficou, né, rapaz? Chucky toda hora, velho, tia. Eu acho que eu matei que ela tá falhando, velho. Oh, tô morto, tô morto. Tem 2 meios. Tá vindo, tá vindo. Mata eles, mata eles. Vou ver e tapa eles. Onde esse cara tava? Que safado. Na ponte, Dantas. Não, não. Suas costas, não. Suas costas. Dantas. Ele tá montado, ele tá falando. Tá minhado, tá muito minhado, tá muito minhado. Ele tomou 3 tiros, velho. Calma, 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 calma. Toma. Ok, mano. Ô, manhei todo mundo na via, mano. Foi mesmo. Foi o maior top, você jogou, não foi? Não, foi de tiro mesmo. Chuva de bala. Não pegou nenhum, só de raspão. E da piroca? Aí. Desconheço. O xizinho. Varanda? Varanda? Sapão? Vamos janela da mirage. Sapão? Escuro baixo. Meio, meio, meio. Bora, bora. Meio tem todos os mapas. Meio pra B, mano, que a gente vai se perder. Meio pra B. Meio pra B, bora. Vem, xuxa. Xuxa, xuxa, xuxa. Foda-se, foda-se, cara. Meio pra B, meio pra B, vem. Vem, cê. Ah, mano. Os caras filmam meio pra A, mano. Aí, vem no fone. Não quero nem me... É bait, é o bait do bait. Ah! Tem caraminho! Boa. A gente vai alopo. Valeu. Ai, mano, é culpa do Ariel, mano. Esse moleque é otário do caralho, velho. Tentei, tentei. Tentei. Bora, vai. Olha, a gente podia lançar, tipo, muito, um pato, assim, zoeira, assim, um WWE, assim, um miliard do IAT, tá ligado? Nossa, IAT UFC, velho. Oi. Cariq, lê meu nome, lê meu nome. Lê seu nome? Não grita. Não grita, paga. Não grita, paga. Não dá aqui de cima, não dá pra ver, mano. Grita, paga. Mas se virar a tabela ao contrário, nós estamos indo vir, hein? Tem 1,20, moleque. Em cima da onde? O que é? O Cariq. Ele ganhou essa. Nem escutei o que ele falou. Não, tava em árabe, mano. O que ele falou? Nossa, perdeu no argumento. Ele falou, aqui de cima não dá pra ver. Aí eu falei, isso tem 1,20, mano. Vai em cima da onde? Eee, cai. O Chique. Não posso estar em cima de um degrau, velho. Isso é 3,2, pelo menos. É, escurinho, escurinho, escurinho. Ai, meio, meio, meio falso aí. Meio falso, mano. Matou? Tem 10 smoke. Falta uma frechinha só. Vai no choque, vai no choque. Banana, cê passa. Não, tá 3D, dá. 3D, 3D. 3D, 3D. 3D, certeza? Certeza, eu vi ele passando. Ó, tá aqui ainda. Nossa, como eu queria um AK? O Danto é só mutado, velho. Ué, essa serve pro Dantoz também. É só pra você desmutar pra falar com nós. Não dá, ele tá ocupado. É, calo. Aquele tilt no CES? Eu acho que não. Ele tilt em qualquer coisa, mano. Cudeu, então, vambora. Vamo bangar ele. Vamo bangar ele. Bangar Varus nele. Vamo, vamo, vamo. Cadê ele? Não, mas espera ele vir. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó, ali, 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 ó. Nossa, ele errou ainda, velho. Ele quis atirar em mim, velho. Tô puto, treina, pai. Não tem outro. Ó, os caras não vão dar cara a meio nunca, moleque. Bora, lag. Taqueei. Não, não taqueei. Agora sim, eu taqueei. Você pegou onde o tapete avançado? Não. É. Foi. Taqueei, taqueei. Smokeei B, smokeei B, bora. Meio, na esquerda. Miradinho, miradinho. Vem B, mano. Vem a nossa. É, eu tô indo, né, deixar a bomba na base. Olha, esquisito. Ó, tem CT-11. Ah, deixa eu ver. Não vai dar pra plantar, não. Desculpa aí. Não vai plantar, né? Ah, não vou conseguir. Planta atrás da fonte. Ah, ele passou 3D. Passou 3D. Boa. Por que é 3D o nome do lugar ali? Não sei. É porque é 3 dimensões. É que quando você vê, as coisas é 3D. Tá droga, mano. Não, é sério. É 3 dimensões, pô. O cara acha que é meme, mano. Mas eu sei que é verdade. Mas a explicação, tipo assim, parece que é engraçado. Tem Pablo e você fala, tipo... Ah, é 3D, mano. É 3D. Tá ligado? Isso foi exatamente o que você falou. O cara não bate meio nem. Oh, oh, oh. Não, eu não recentei tudo. E não, umpa, velho. Bateu meio, Kai. É. E você não tava me cobrindo. É, como eu te cobro? O cara apareceu... Ai, agora sim apareceu pra mim. GG, rapaziada. Você foi buscar o cara lá no Nip, pô. Não, o cara tava dentro da ponte. É F, Scorpion. Aceite. É o que é, mano. Não tem o que fazer. É o que é. DR, vocês querem a calpa ganhar ou a calpa perder? Calpa perder. Calpa perder? Então nós vai... Ó, ruxa fora. Entra a garagem lá de fora. Pega pra base em CT. Sobe cat e desce A, vamo. Beleza. Sobo... O que? Sobo cat e... Eu só que eu não entendi, mano. Ah... Oxi. Ah, tá. Os caras já tá ali, cara. É, o cara é simplesmente... Uma hora isso. Uma hora cê tá... Caique, olha o disque aí. Vê se não... Vê se não... Arrajado. O cara não fala nada com medo. Ué, se eu tiver lá no... A rabiola no pipa. O louco do cara. Os vídeos dele é muito bom, velho. Peguei um. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora, bora. Desce pro vídeo, rapaziada. Costa, costa. Onde é o bomb dessa porra aqui, mano? Costa a rampa, costa a rampa. Vai vir um da rampa, um da rampa. Não sei onde é a rampa. Da onde vocês vieram. Aí, matou já. Peguei rampa. Onde que é o bomb aqui, mano? Aqui é onde eu tô mesmo? Sim, sim. Tudo dentro dessa linha vermelha aí. Meu sobrinho que joga pra caralho, velho. Geometric Dash. Ah, aí tá a rampa. Ele é viciado nisso aí. Tem uma rampa. Tem uma rampa, na verdade. Cadê, mano? Os caras não mandam o Glipp, velho. Ué. Glipp? É, mano. Falou que eu mandei um chat geral aí. Ah, eu mandei um TikTok que pareceu... Pode passar aqui? Que pareceu você falando. Dá, você tem que abrir a porta. Tem uma porta aí na sua frente. Aí. Nossa. Você viu o outro ali, né? O cara deixou o amigo morrer pra se faquear, mano. Como que isso dá certo, mano? Como que isso dá certo, mano? Não sei, mano. Não sei como que deu certo. Como que isso deu certo, mano? Ele ficou, tipo assim, seis segundos parado e o cara... Sei lá, mano. O cara desmaiou no meio da play. Mano, te juro, velho. Você... Você... Ah, é... Mano, a Mac 10, mano, do Fear, velho. Não tem como. Não, a questão é essa. A questão é que você carregou, puxou a Bang, jogou a Bang e nada do cara apareceu. O cara tava lá, tipo... Na segunda temporada, já. O cara com uma massa forte. Ó, tem um cara lá embaixo. Pega ele. Vou pegar, vou pegar. Tô indo pra... Ah, mano. Caralho, mano. Que porra de Bang é essa, velho? Bateu, bateu. Olha lá. Tomei costa aqui já, mano. Caramba, velho. Cadê o cara? O cara sumiu, velho. Costa, mais um. Costa, mais um. Não, o cara sumiu. Não. Corrido. Não, o cara sumiu uma bomba aqui, família. Arrampa. Tá aqui, ó. Caralho, puxou. Arrampa com a bomba lá. Eu acho que tá com o pai. Ué, a bomba tá indo. Lá em cima, lá, Kaique. Tá mais da esquerda. Já vi, hein. Onde não? Tô te vendo. Dropa um AK, alguém. Correta. Over. Tomei, Shook. Tá desmotivado, Shook? Tomei, tomei, tomei. Tá mó quieta, né, mano? Não tá falando nada, mano. Saudades quando eu criava conteúdo, de verdade. É, galera. Não tenho nem o que falar, né? Quem foi o filho da puta? Ai, meu Deus. Isso foi o efeito, mandou um corte pousado, velho. Vamos ver isso. Mano, eu dei 95, velho. Já abriu a porta, né? Embaixo, embaixo. Na sua esquerda, satanade. Sai da caixa. Não, essa não. Embaixo, embaixo. Matheus, tem dois caras pra... Pro fora. Tá vindo aqui, Kaique, na porta. Eu sei, eu tô olhando. Costa, Matheus. Ele veio da base, ele veio da base. Tem mais um, Matheus. Na sua esquerda. Na porta, aí. O efeito mandou um corte dosado. Eu só tô miando os caras, mano. Dá mal, Shock, não? Eu tô jogando, você vai ter uma gameplay boa. Não, tem que ter, mano. Sou pró, viado. 5 mil horas. Mano, um deles tá, tipo, um de vida. Mas qual deles? Um deles. Descubra, né? Você quer tudo, também? Descubra. Detetive, mano. Ela tava em cima, mano. Era esse. Pior que ela é esse pro poeta. Era isso aí, mano. Era literalmente esse. É mesmo? Não. Acontece, acontece. Ah, mas em cima da casa não vale, né, mano? Alguém tem que avisar. Ó, como é que eu quiser, foda. Dropa um de guia, né? E aí, família? E aí, família? Vamos fazer alguma coisa aí pra matar? É bangar o time não resolve. É, pra ir por cima. Tô certo. Tá muito meado, muito meado o terra. É esquerda, não é esquerda, é love. É esquerda, esquerda. No buraco ali, porra. Não, porra. Não, porra. Não, só esquerda. Ariel, não. Só esquerda. Eu não estava mais lá. Eu estava na verdade. Ai, minha câmera bugou. Para, 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 para. Eu não tenho dinheiro ainda. Economia é esse? Passa fora, passa fora. Eu vou pegar o cara da garagem. Afora tá horrível, porra. Não tá, não tá. Eu vou pegar o cara. Ah, só um precolete não. Vamos lá, vambora. Subi montanha aqui. Um cara rushando a smoke, viu, velho? Ele tá bugando e rushando a smoke. Tô cego. Rush ou a spa? Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Doçou, né? Tô cego, cara. Tem que surpreender o inimigo, cara. Manguei. Outra. Tem outro. Manguei. Terra, terra, terra. Porra, eu tô matando ninguém, isso é de graça. É um mapa. E ele? Tem um cara colado aí, aliás. Certeza, na esquerda. Certeza. Como é que é aí, aliás? O negócio. Esse quatro tá lá, eu caso o caralho. É. O dinheiro é seduto? Rampa. Não tá mais. Nossa Arrampa, arrampa Mano, mas tem um cara aqui Que ele tá nas minhas costas, ele tá parado fazendo porra nenhuma Tá ligado? Nossa, como é que foi o HS ainda? Trorce 2 Ele tá no rádio, viado Nossa, a bomba nem tá aqui Lógico que não A bomba tá lá na A, velho Nossa Pô, tá faltando um azul aí, mano Não, fala de mim não Caralho, choque 5 mil horas Vai dar aula com essa daqui Fiz a boa Eu vou fazer uma bang pra você matar ainda, vai Não, eu vou aqui no bigulho Então vai Tá, self Ficou mesmo Ai, velho, sabe Mas podia ter matado Mas eu fiz uma bang pra você matar, você viu? 30, 30, 30 Só pra sair do 1, do 0 Ah O cara tava na esquerda Ele anda, né? Putz, isso aí é F, Scorpion Mas por que será, velho? O cara de jogo é embaixo Boa e troca Sim Pegou a AK Não O Ariel tá igual eu conhecendo o mapa, cara Obrigado Vai, velho, velho Vai, velho Vai com atualização automática Mas eu vou conferir pra ver É, então, confere Vai que é alguma coisa É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Ah, o mapa é CT, pô É isso CT, 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 CT É, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pô, vamos querer aí, ô, Scorpion Pô, vamos querer aí, ô, Scorpion Reage ao meu antes e depois Vou reagir, Luiz Pô, boa É isso Pô, vamos tá bem aqui, família Pô, esse cara tá bem Pô, esse cara tá bem, hein Ô, os cara, já é a terceira vez que eu vejo uns caras correndo de costas pra nós, mano Eles tão trolando, né Tá muito parecendo lá, mano Tá Eu não sei como é que é os points desse mapa aqui, não, mano Mano, rush rampa, rush rampa Eu vou só seguir da bala, velho Também, eu conheço o mapa Mano, tá lindo da tia, pai Tá lindinho da tia Começou já? Sim Parabéns, Luizão, pelo... Pelo... Como é que é o... Eu tô indo fora Esse excedente... Não, tá lindinho da tia, pai Sim, tem isso, né, pai Eu gosto de excedente Pai, me deu HS, mano Fora, tem? Tem em cima do tonel Tem aqui do tonel Ih, a C4 tá ali A C4 tá ali em cima Sim, sim Really? C4 a gente... Ah, tem 4 mountain, mano Agora é... Agora é mountain Só mantém, só mantém O bagulho com a atualização automática e não atualizou Fora, 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 fora E agora, o que que eu faço? Morri, morri, tem um fora aí Como é que sobe naquele tonel ali? Por quê? Que tonel, velho? Imagina... A montanha, cara Vai subir escadinha Aqui? Tô olhando escadinha Tô olhando, tô olhando Vai subir aqui, ó Peguei um ali Tem mais um, né Tem, vai subir aqui, ó Ai, Caí que foi mal Só queria olhar skin, mano Só queria olhar skin, mano Só isso que eu queria, mano Só queria olhar skin, mano Só isso que eu queria, mano Só isso que eu queria, mano Matheus... Matheus queria acabar com o round rápido Ele falou, ah, vai demorar até chegar Não é Caralho Vai vira vamo BB Caralho, nada corre O segredo é um só, o segredo é um só. Taquei, taquei, taquei. O segredo é um só. Tá em cima, Kaique, na direita. Desceu, desceu. Em cima, na direita? É, desceu já. Você é na laranja? Ah não, rolei. Adivinha, manda bala. Eu tava lá na sala de troféu, aí na B. Eu to bem, Kaique. Se quiser ficar A. Nossa, sai fudendo. Você viu estratégia ou choque? Foi uma Q. Uma Q por 2, pô. Ah velho, foi por 3. Por 3 aí, falei? Foi por 3. Acho que ele vai descer a rampa, Matheus, eu tirei a cara dela. Obrigado, DJ. Passa pra cima. Passa pra cima. Imersão... Imperial. Desconto do segundo. O Love não vai morrer na faca nunca, velho. Já, já. Olha a posição desse... Isso é uma pariga, é? 20 segundos, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tá no B. Tá mesmo? É, tudo. E era logo que eu tinha taqueado. Atorizou e não funfou, velho. Que que é uma dica pra ganhar acesso disso? Fala. Aperta F10, mano. F10? É. Alguém aperta? Pra ver o que vai dar. E aí? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Alguém aperta. Cara, eu nunca apertei F10 jogando CES, velho. Eu vou aplicar todas. Eu vou aplicar todas. Taqueei um. Tô cego. Matou o cara do... Peguei um A. Tem mais, tem mais, rapaziada. Ajuda. Dá pra me ver ou... Tem um fora, tem um fora. Aonde? Dois fora, dois fora. Comendo costa da B. Comendo costa da B. Tá. Tô olhando, tô olhando. Pode cair. Não, mas eu preciso olhar aqui, senão o cara do time rasga. Hum? Não rasga não. Tô olhando se passa a Cell, tá? A Cell é meu. Hum, acho que ele voltou, acho que foi aqui. Ah! Quase, mano. Quase, mano. Tá, tem mais um. Da onde se cursa aí, velho. Tá do lá, tá do lá. Céu último. Nossa, bomba é minha, bomba é minha. É o último, Céu. Tá, tá, tá pra aí, Ariel. Ah, sou filho de uma... Pra esquerda, vai. Vai em cima, vai em cima. Aí. Sei lá, um mute. Ué. Ah, tem um jogo, mano. Pega a K, pega a K. Ué. Ah, não. Era a Alpi que o primeiro que cê me matou, pô. Dropa, dropa uma K pra mim, Ariel, por favor. Pode ser a possibilidade de ser seu celular, então? Ou tablet, não sei. Pra quem que é pra dropa? Pra mim aqui. É, Ariel. Ó, eu dropo uma K pra mim, Ariel. É. 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 Tô muito miado, mano. Tô com dois de vida. Ai, caramba. Isso, Ariel. Parabéns. Que isso? Matou ele, Matheus? Tô protegendo você, mano. Não. Nossa, ele me deu uma só, velho. Tem A dentro? Don't know, bro. Não sei de onde tem, mano. Plantando. Tá os dois no bomb, tá os dois no bomb. Tá os dois no bomb. Muito velho. 97. Tá os dois dentro do bomb, literalmente. Vara esse negócio no meio aí, ó. Nossa, a Lia tá perdido. Tá solo, Matheus. Tá aí, Ariel. Tá pra casinha, tá pra casinha. Mano, tá muito miado, velho. Vai direto, vai direto, vai direto. A parte de aí, é 99, mano. Não podia ter matado ele aí. É foda, hein, Scorpion. É foda. É foda, mano. É essa, amigão. Não tem como eu te ajudar nessa. Hum. Ah, aquele maluco ali foi violento, meu Deus. Ah, aquele maluco ali foi violento, meu Deus. Ah, ele me deu um single shot, aquele maluco lá, velho. Ai, eu não vi que ele tava ali no cantinho, ó. Ah, eu não vi que ele tava ali no cantinho, ó. Eu acho que eu te mostro antes, né? Vem aqui, viu, Oriel. Nossa! Mano! Cara, como... Nossa! Que juro! Mano, como é que... Nossa, velho. Meu nome já tá off, eu acho, mano. O outro desceu o B, Matheus. Desceu? Desceu. Jesus amado, velho! Eu escuto ele carregando na direitinha, Matheus. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Aonde? Vai direto, vai direto, vai direto, vai direto. Vou tocar de bomba, velho. Mano, o... O Choque. Oi. Quando tu jogou aqui nada, eu fui zoar. E eu fiquei andando o resto, tá ligado? Tipo... Eu segurei o D. Aí o personagem ficou na parte encostada. Os caras passam por mim e não me viu, mano. Filho da morte. Mano, só que aí na hora que eu virei pra trás, eu atirei e aí todo mundo virou junto, mano. Eu dropei, matei. Eu tenho feito uma alegria ali, mano. Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei. Certo, feliz. Nossa. Cara, que tristeza. Tririz. Mano, tá suave o Choque segurar aqui. É que eu tava de costas, eu acho. Cheguei de um só. Você é louco, você é louco. Eu fui, viu? Montanha, montanha tem. Foi mal, sorry. Tá aí. Parabéns do D. Não, ei, 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 bro. Tem aí, nossa esquerda, ou... Na esquerda ou na direita? Não sei que cor é essa que eu vou ter. Nossa, que negra. Só as costas, só as costas. Só as costas. Só as costas. Só as costas, só as costas, só as costas. Tá plantando. Bangou. Mano, na moral, Scorpion Estou deixando ficar doido de vida Meus 90 é isso aí, viu? Plantou lá embaixo, não sei se você está ouvindo Poxa Caralho, Matheus Não, mentira, não, nem você sabia Você só foi perceber agora Não, já te escutaram Só que falei, pois para ele clinar, né? Está fazendo a play dele Caralho Vou te falar que está na conta do nosso amigo Nesse round Amigo choque, mano, que me tirou 60 No HS para me tomar um tiro de scout Ele matou, porra Calma aí, família Caralho, Drantas Você pede de drop, aí você compra Não tem arma não, família Não, não, não Eu vou matar esse round Ele está ganhando Nossa, ele está ganhando Calma, pô Como não? Ariel, tem outro game 2B, 2B Onde é, Ariel? Não tem passado não É onde? 2B Ah, pô, agora eu não timei não Eu morro, mas eu morro Meu Deus 98 Está desmotivadasso o jogo Matei um, pai Que isso? Última partida aqui Vai lá em cima Caralho 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 Que conseguiu o caralho O mapa do caralho Vai se foder Oh, é boludo ainda Ué Nem viu, nem viu Está em cima Nem viu, nem te viu Ele atiu de susto Desceu, desceu Ai Pega a arma, pega a arma Sai daí Sai de perto Corre para a base Nossa Isso, aham Bangou Meu Deus Abre Smokey, tem mais Smokey, tem mais Smokey, tem mais Smokey Matou Matou Nossa, era só ele ficar no cantinho Lá que ele não morri Relaxa, família Dá para perder ainda É, aí dá para empatar Não, é só empatar, né Só empatar Ah, mano Vai tomar no cu, velho Obrigado, Lavi Eu não estava aguentando mais a areia Relaxa todo o tio aqui Ah, ele vê dentro da smokey? Como assim? O cara passou aí Ah, foi mal Não, foi mal Não, eu juro Tem um para base Tem um para base Tem dois ali Eu não estou aguentando mais a areia Tá bom, eu estava aguentando mais a areia É outra Tá bom, eu estou aqui Morou Os últimos dois são lá Os últimos dois são lá Tem um aqui, tem um aqui Não falha, não falha Eu amei Eu amei Eu amei Cavalaria Mais de menos Me espaçou de áudio Filho, eu arranquei meu xixe aqui Não tem como A deaglezinha do pai cantou no final Esse mapa também, você está no bomba, você está escutando de outro Ai, o pai já está prata 4 ainda, tá? Ainda ganhou um grafite Mentira, mentira Olha, olha, melhor do mundo Já, pô, já estou prata 4, quer ver? Vai ver Juro, quer ver? Deixa eu sair da tela de longe aqui Falei, hoje era o dia dele, mano Filho do pai, não tem como Não tem porra nenhuma, eu sei que você vai travar Padrão, né? Oxi Oxi Nada a meio Jovem a granada e te deu dano, velho Tudo B, tudo B, família Passou tudo do B Fundo B ou fundo? B não, A Passaram pro A, porra Nossa, estou com 3 de vida aqui C4 está atrasado, C4 está atrasado C4 está aqui Ai, cadê meu time, mano? Tem rampa já, velho Pai, vocês estão fechados, mano? Não estou acreditando nisso, velho Tem um vindo fundo ainda, está atrasado Morre não, morre não, morre Ai, morreu, Jaldo Estava vindo no fundo Está aqui, está aqui na rampa, ó Vamos matar É isso Maralho, agora eu fiquei desmotivado, velho Não, pai, estava danado de você Não, não tem... Mano, eu estava tomando tiro de dois caras e você estava fechado, velho Eu só estava... Eu já tinha matado o meu, já tinha feito uma obrigação, entendeu? Eu estava esperando você morrer, caralho É esse aí, se eu vou do seu lado e te travo, aí você morre Eu estava parado tomando tiro de dois Você quis meter o herói, pai Não, não Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, é dois, é dois Eu vou olhar o escuro aqui, pai Nada bem, nada bem Ah, passou a varanda aí, passou para a varanda Hum, vamos tomar o Ek Mano, se ele mata esse cara, eu quito, tá? O fundo pode ter, mano? Dois varandas, dois varandas Azul, tem dois varandas Um agora Eita, eita Nossa, está esprezado de fenômeno Isso aí é muito tartar Tem varanda, Matheus Muito tartar Virou Os caras foi B Olha, ele é, eu correndo para B, vai Arma na mão Que pecado Passou para a esquerda Direitinha Não abriu pulando, perdeu Vem flash Vem flash Pela costa, velho Pior que eu senti a presença dele, mas eu não confio Ah, pronto Ah, pronto É sério, é sério É sério, é sério Ah, é sério Ah, é sério, mano, é sério Próximo, vou vir aqui Acabou, mano Acabou, mano Pelo médio de CS Ah, vai ser rush fundo Confia O que você sentiu aí? Eu aprezei isso Vou falar essa quando morrer agora Tem, tá aí Tô mirado Tem, tem fundo Caramba, cinco bing já, mano Caramba, tô cego, velho Tem nada ainda Tem nada, meio? Boa real Nada fundo, então Volta aqui Varanda e meio Tem nada É, mais para aí, rapaziada Para o fundo Eu acho que é dois tempos, Matheus Acho que ele vai aparecer aí Varanda, varanda Pô, meu, esses caras já bangou oito, velho Tá aí, tá aí, tá aí, amarelão Tá aí, amarelão Nossa, né, que era mesmo Valei, dois tempos Mais um, mais um, mais um, mais um Desse quatro, você é quatro, não Rapaziada Termo aí Eu peguei já Mas e outro? Ah, tinha um embaixo, mano Ah, no meio embaixo, tá? Eu vou te beitar, Matheus Fiquei no cantinho Eu vou atirar aqui, tirar a cara Ele não tá igual, mano Ele tá meio, velho Varanda? Varanda ali Varanda, tem um Mas a C4 tá com nós, cara A C4 é nossa Olha os dois Pula, pulando varanda Vem, Ariel, venha Passe Minhado É, 90 90 Ainda dei muito Nice Tá 90 esse, mano Pode tentar Ata base CT Ah, não tá não, tá não Ah, não, tô olhando Varanda Varanda 90 Foi o que falaram, né? Tem Arma, arma Arma, Kaique, arma Joga aqui embaixo Valeu Acho que não foi Foi, foi Ih, perdi a minha Toma aí Não deu tempo, não deu tempo Caralho, foi mó bonito, mano, pegando arma No time, no time Posso? Pode Vou ver esse round, hein Nada bem Vou puxar de novo Tem meio, tem meio Caminho da marcha 3, 4, tá porra Nada bem, nada bem Nada bem, nada bem 4, 4, 4, 4, 4, 1 Dá o clear varanda aí lá Isso, é, isso É, isso É, isso É, isso É, nego da Moleque, eu abri, sentei o dedo em todo mundo Aí chegou a Ariel e ele só limpou Só rar, 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 rar Rar Eu matei 4 em 1 spray Pra furar Foi, foi eco seco De 90 ainda, tá? Foi eco seco? Duas feitas Eu vi, eu vi Valeu Ai, mano, alguém tá em live pra ver isso Eu tô, ai, eu não vi não É, eu peguei duas kills só. Tem espondo, tem espondo, Rafa. Nada B, nada abreviado. Pode disparar. Faz full do fundo. Tem meio. Tem eles. Tem meio? Tem. Tem mais um arealda agora. Pra direita, Choque, pra direita. É isso. Cara, essa arma não dá dano, mano. Na moral, os cara vai vir de P90 agora na raiva. Eu vou comprar P90 e vou vir com cê. Vou deixar minha AK aqui, velho. Vou cê. Eles vão vir de P90. Não, eles podem vir na raiva que for, velho. É, tá confiante, mano. O segredo não é a P90, é a movimentação, padrinho. Tem dois corredores. Vou bangar, vou bangar pra você, Ariel. Vou bangar. Varanda 2, varanda 2, varanda 3. Eles tão comendo, eles tão comendo, tô comendo. Passou já, tapa o bomb. Passou lá. Varanda, varanda vários. Ai, eu dei um capa no cara lá, velho. Não, não, eu dei muito dano neles. Pode acabar de limpar. Ai, velho, 22. Varanda, varanda. Saindo pro bomb, saindo pro bomb. Eita. Choque, choque, choque. O segredo é uma movimentação. Ai, velho. E ele pegou a cara lá de volta. Vai sacar aí, vai. Acompanha aqui, vai. O segredo é uma movimentação. Nossa, mas faltou o segredo é spray, né? Ele é melhor na cabeça e continua atirando, velho. O bagulho vai atirando lá na Heaven, velho, no Valorance. Tem 3,5, mano. Eu vi 3,5. Tem mais um, tem mais um. Passando varanda rápido, passou já. Ai, me amassou. 3 varanda, 3 varanda, 3 varanda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, tô muito cego, mano. Tem um meio. Vai. Vai ter meio, mano. Vai ter CT, CT, CT. Um W, ó. Ruxou. Tu que cê, tu que cê. Minha... Ah, bomba é nossa. CT, CT. Probaixas, probaixas. CT tinha. Tu que cê. Peguei CT. Pegou, pegou, acertei. Mas não senta isso. Deve tá nem da B. É. Será? Mas a bomba tá aqui, mano. Ah, tudo bem. Mas ele vai tá na B não. Pegar a K, foi. Que linda. Que coisa linda. Peguei a sua OP aí. Que bom que a gente faz uma arma ainda por ti. Tem drop aqui, mano, se alguém quiser. Já cai, ó. Esse é o bom, né? Ah, tudo de AK também. O bagulho é baratinho. Ela tem skin, né? Nossa, mano. Pior que o cara que eu matei na varanda, ele tava de pelo vento. Ele tá, mano. Eu falei, ele tava de espumante, pô. Não vi nada aqui. Peguei. É aí? Tem mais, tem mais. Relaxa, relaxa. Não, um aqui. Um aqui, Kaique. Molei mais um. Peguei meio. Escuro baixa, escuro baixa. Ele ia xingar. Ele ia xingar. Ele ia xingar. Ele ia xingar. Nossa... 14 kills. Jesus amado, cara. Achei a arma, achei a arma. Ah, ele ganhou, meu Deus. Os caras foram preparadas jogando séries. Vai, vai, só que. Tá dentro da B. Tá dentro da B, velho. Tá dentro da B, velho. Tá dentro da B. Tá dentro da B. Tá dentro da B. Tá dentro da B. . 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 Eu vou lá e tomo uma bang no meu time, mano, abriu na porta Pega o pezinho, acho que tu só tomou uma, véi Ai, véi Caralho, que colete foda que esse cara tem Dá pra forçar Fiz um pistolete aqui, né Não, abre fundo aí, Dantas Lá ele Lá ele, meu vez Bang e outra? Nossa, tomei uma H.I. no pé aqui Não para não Eu fui o Felizado, show Eu fui o Felizado Ai, que que é isso? A bala da Eagle não chega lá, é? Não chega, fi, você nunca jogou CS Caralho Tinha carro Tinha carro Tinha carro Nossa Senhora O cara não acertou uma bala no Matheus Toma Bomb, bomb Tô aqui Uma HS Carrega, carrega, carrega Dá tempo? Só preciso de uma, só preciso de uma Mas essa não mata com uma Ai, 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 ai Ainda bem que não precisa de uma, mano É É Um pente É, só preciso de um, um pente Estou em clutch Não, ó, relaxa, espera aqui em segundo e você vai choque 1v1 situation Sabe que é a boa? É a boa Já escutaram tudo, véi É, então Se você falar dessa calzinha, né, ia dar bom Mano, eu vou meter no louco, fi É isso Cinco mil horas tá em jogo, tá? Tem scout aí, tem scout aí Vou brincar com o coração dele Vixe, perdeu as duas armas Vixe, perdeu as duas armas Perdeu as duas armas Perdeu as duas armas Perdeu as duas armas, o pique Mas o que? Ai, cara Ai Ai, fala do homem Ai, cinco mil horas, velho Nossa senhora, cara bom 60 hertz, vambora 81 Tá dentro da B já Tá um viado Vai que eu apago, vai que eu apago Eu bango, eu bango Vou pegar meio aqui Relaxa, eu tô na sua cobertura, choque Vai que eu apago, vai que eu apago Vai parecer uma amegeve Olha abaixo, olha abaixo Banguei Tem alp e meio Tem alp e meio Tem alp e meio Tem alp e meio Que que é isso, choque? Janela ainda Banguei lá, banguei lá Eu fiz o que eu prometi Janela ainda Pega um pé aqui, Arel Vem cá Caralho, eu sou o bombe Vai janela, vai janela, calma aí Calma aí, eu sou o bombe, não tinha visto Ai, mano Ai o choque se divertiu Eu já sabia que ia acontecer Eu já sabia que ia acontecer Mano, tem só um pulo mais uma patente, mano Caralho, 271 de ouro, gente, velho A porra, mano Maior porcentagem de tiro na cabeça, ó 100% do pai, tá? Mano, você é o bom, velho Você é o bom, mano Eu também Caralho Caralho Farmei 5 elo, velho